e aí Começou o senhor baleia. Ah, estamos no ar mais uma vez, boa noite aí pra todos, né? Hoje é domingo, eh, final de semana, preto já começar a segunda-feira, preto não, ainda é oito da noite, né? Olha, eu já tô aqui no no caminhão, né? E e a gente agora tem um caminhão personalizado, né? Eh esquema ninja, viu? Muito legal, tal, mas ainda não conseguimos pegar o caminhão, vamos colocar, putz, tava brincando aqui, acabei batendo, vamos colocar ele daqui a pouquinho, tá? Eh Mike, cê tá por aí ou não? Não, por enquanto não, por enquanto não chegou eh ninguém, né? Deixa eu ver aqui, aí, deixa eu aumentar meu microfone. Está vindo. Ah, tá vindo, né? Ah, Mike, vou trocar o mod, né? Já já ele vem eh e aparece aí pra nós, tá? Ah, hoje o Bob não tá, porque o Bob hoje trabalha, né? Eh, o Bob, o Bob tem que comprar os gibis do Deadpool, eh, pro Mike, então ele não está aqui no dia de hoje. Hoje, puta de um calor, parece que de dia tava melhor do que a noite, viu? Apesar do ar-condicionado aqui, ainda tem essas luz, né? Dá ajuda, né? Não, não vou reclamar da vida, mas calor da peste, viu? Vamos lutar contra os pernilongos hoje, né? Lutar contra os pernilongos. Já vi que vai ter guerra, viu? Já vi que vai ter guerra, ó, nem vi a lombada aqui, ó, eu vi que vai ter guerra, mas não vi a lombada, né? Ah, deixa eu ligar o o para-brisa aqui, pra aqui tá uma chuva muito forte, já começar na chuva de noite é uma droga, viu? Uma droga. Mas vamos nessa, né? Dá seta aqui, fazer essa entrega sensacional, né? Aê, olha aqui, puta que pariu, meu. Olha, eu tentei fazer a curva ali, olha, sabe o que me irrita, é, nesse jogo? É que o caminhão ali, ele poderia frear e deixar eu passar, mas ele prefere vir pra cima, né? Isso é muito ruim, porque avaria o meu caminhão, né? Vamos lá, aê, agora vai, agora vai. Hoje nós chegamos em dez minutinhos. Dez minutinhos, vá pro inferno, que dez minutinhos. Cê sabe que hoje a gente vai jogar um jogo, esqueci o nome do jogo, viu mulher? Esqueci o nome do jogo, é, mas é um jogo da pesada aí, é um jogo de futebol de carro. Rocket League. É, Rocket, Rocket League, né? Rocket League. Rocket, 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 Rocket League, é bem legal, muita emoção, vai jogar eu, a mulher do Google e o Mike no mesmo time, né? Que é tipo golzinho, é três contra três, bem legal, então Rocket League, Rocket League, aê. Tiquinho, já começou, não, 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 ah, pontual, pontual, ah, é, oito horas que nós combinamos, né? Não é, ah, começamos mais cedo, né? Ah, culpa sua, não vem com essa, que estou extremamente pontual aqui. Vai lá, cê chega, eu já entro errado, tá vendo? Cê chega, eu já entro errado aqui, não tinha acontecido nada. É, o. Rodriguinho, eu tô tipo, sabe uma pessoa apaixonada, que quando fica de frente ao amor, fica nervosa? É. Essa, é isso que cê sente quando eu entro no programa? Eu não, eu sinto ansia de vômito quando cê entra, na verdade. E ansia de vômito? É muita, é muita prepotência da, 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 da sua parte, Max, é um ridículo. Já, não tô ouvindo o ronco do meu caminhão aqui, ó. Ah lá, a buzinha, vamos aumentar o ronco tudo, aí ó. A buzina tá fraca, a buzinha tá fraca. Aê, daqui a pouco cê fala que tá te incomodando o caminhão. Olha que legal, Max. É. Aê, tamo com quatro mil positivo, hein? Caraca, velho. É difícil segurar o caminhão na chuva, viu, Mike. É certo. Ah, imagina, diguinho. Aê, ó. Segue reto. Segue reto. Caramba, isso é óbvio, cacete. Olha. Aê, ô, meu, escuro não dá, viu, Mike. Tomba, 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 Tomba. Tomba, Tomba. Aê, agora. Tô tentando fazer as curvas com mais calma possível, sabe? Pra não ter nenhuma avaria no nosso caminhão, tá chovendo. Você, calma. Duvido. Aê, ó. Aê, ó. Já põe a subida, puta merda. Achei que eu ia tá pronto. Eu gosto de subida, porque aí você respeita as leis de trânsito, você não ultrapassa, é, numa velocidade inviável. Mas eu ultrapasso, ó. Ah lá, meti a carreta de lá. Ah lá, o caminhão escrito Diguinho Coruja ali. O cara tá com o meu caminhão, ó. Você viu? Cadê? Ali embaixo tá escrito Diguinho Coruja no caminhão. Que da hora, né? Não vi, não reparei. Ah lá, até perceberam lá. Aquilo era um caminhão com o logo do Diguinho? Era mesmo. Era. Era mesmo? Eu não vi. Era, tô falando. É, tem gente trabalhando pra nós aí, viu, Mike. Aê. Ah, você nem contratou ninguém, mas seria interessante. Mas agora virou skin oficial do jogo? É, agora tem minha... Agora tem nossa... Nosso símbolo ali, nossa logo, né? Caramba, agora eu tô descendo o pé aqui, hein? Mais de 100 por hora, Mike. Aê, ó. Aê, garoto. Nossa! Uhul! Aê, caraca. Sai fora aí, maluco. Sai, otário. Aê, deixa eu... Deixa o papai passar aqui, aí, ó. Olha, 115 por hora, cara. Isso é emoção, hein? Opa, tem que entrar aqui, ó. Tem que dar seta, tá vendo? Aê, vambora, vambora. Direita, isso. Ó a bosta, ó a bosta. Puta merda, mano. Sempre, né? Aê, ó, não. Deu certinho aqui, ó. Aê. Aham, certíssimo. Chegamos em Sorocaba, Mike. Tô em Sorocaba, né? Aê. Ah, meu, Fernanda. Pessoal, você... Cala a boca, cala a boca. De coisa idiota. Ó, fica atento que é a primeira esquerda, hein? Nossa, quanta lombada, hein? É pra evitar de você fazer merda. Ah, é lá na frente, né? Achei que era aqui. É. Nossa, diga. Que droga, meu. Tem que pegar esse óculos o quanto antes. É, quinta-feira, Mike. Quinta-feira. Ai, agora eu quero ver a sua desculpa se você continuar capotando quando você pegar o óculos. Não, e acho que essa semana chegou o volante também, viu? Ou seja, você não vai ter desculpa nenhuma. Porque você vai ter óculos e volante. O que eu acho complicado é estar sem o volante, sabe? Se eu tivesse o volante, eu jamais iria bater. Ah, não. As vistas, dane-se, né? O fato de você não enxergar a entrada direito não é um empecido. Aê, garotão. Olha lá. Se liga nessa aqui. Olha essa velocidade aqui, ó. Nossa, agora vai... Olha o cara na... Sai, pô! Vai, cacete. Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. O maluco veio na minha... Você viu, Mike? O cara me fez... Que loucura! Nossa senhora. Caraca, velho. Puta que pariu. Vamos aí. Aê, agora é assim, ó. Estabilizei na pista, tá tranquilo, né? Agora tá tranquilo. Não tem erro, não. Não, aê, aê. Não pode deixar o microfone aqui, que susto. Aê. É engraçado, Mike, que você vai com medo na boleia, né? E eu tranquilo aqui, pilotando de boa. É que você, claramente, não se importa pra nada. Não se importa se você capota, não se importa se você fala em empresa, não se importa se você mata alguém. Ah, cala a boca, Mike. Cala a boca. Tá falando bosta aí? Tá falando bosta, porra. Aê, aí, ó. Tá vendo, ó. Agora sim, ó. Aí, Diquinho, eu tô ansioso pelo Rocket League. Por quê? Por quê eu vou estar no seu time? Ah, aliás, esse jogo é mó emoção, né, meu? Ontem eu ficava falando... Ontem eu joguei... Não, deixa eu contar o que aconteceu. Ontem eu tava jogando com o Rafa, aí eu falava, não, agora eu vou embora. Aí jogava outra, não, agora eu vou embora. Nesse vai embora eu joguei uma 5, sabe? É viciante. É viciante. Não, Diquinho, eu joguei uma partida com o Rafa agora há pouco, né? Aham. Eu tava no time do Rafa, o nosso time ganhou de 10 a 0, fiquei muito feliz. O Rafa fez 9 gols dos 10. Nossa, velho. Ah, não foi nada, não foi nada, não foi nada, Brasil. Tá tranquilo. Que insanidade você fez agora, pareceu uma Beyblade no caminhão? Eu ia passar pelo posto, mas não virou o caminhão, que travou a direção, né? Ah, claro. Então, Diquinho, o Rafa fez 9 gols, cara, mó fominha. Eu cheguei ao ponto de torcer contra o nosso time, porque eu tava com raiva do Rafa só fazer gol. Ontem nós não fizemos, ele fez gol, ele fez os gols do time, mas ontem nós... Os caras desistiram ainda, ainda faltava um minuto. É, o time adversário desistiu depois que tomou o décimo gol. Então, mas a gente ganhou de 1 a 0, ganhou uma de 2 a 1, ganhou uma na prorrogação. Eu virei o jogo ontem, Diquinho, e estava 2 a 0. É, ontem, e 3 a 2, e perdemos também, a gente perdemos duas. É, mas é da hora, viu, meu? Da hora mesmo. Havia tempo que eu não jogava, eu tive que lembrar os botões de novo, tava perdido. Aí depois que eu lembrei foi fácil. A Pandora da Fiel chegou. Olha, é a Pandora da Fiel. A Pandora da Fiel tá aí, Mike. Aí. Ô, quanta honra, quanta honra. Ô, Pedrão, saudade de você. Ô, Pedro, saudade, hein? Ô, quanta honra. Sabe que pra mim é maravilhoso, né? Ser mais um, receber essa carona maravilhosa desse grande motorista. Aliás, o Pedro é fã das estradas, fã de ônibus, né? Um busólogo profissional. Sabe todas as linhas de São Paulo. Eu comecei a jogar também, eu tô viciado. Eu acabei de terminar uma corrida pra Florianópolis. Ah, então, tinha um... O Aerotrunk? É. Ah, não. É Mario Bros. Super Mario Kart. Ô, Pedro, tem um jogo de ônibus, cara. Que você é o motorista de ônibus. É, você não tem esse? Onde? É o mesmo esquema do Aerotrunk. Meu, você pega... Ou é viagem ou você vai pegando as... Cala a boca, idiota. Que isso? Você precisa ser ridículo. Você precisa ser ridículo. Ah, me empolguei, desculpa. Puta, que pariu, velho. Não é possível. Diguinho, é possível sim com você. Nossa, diguem, quando lançarem o simulador de pombos, o Pedro vai enlouquecer. E minha filha, que adora pombo, que é amiga dos pombos. Puta, né? É sério? É, eu falava tanto do Pedro, né? Aí agora ela fica dando comida pra pombo. Para com isso, parou. Amiga dos pombos, viu? Não, cuidado, hein, diguem. Imagina que ela cresce, fica igual ao Pedro. É, o Pedro parece aquela... Não, que bom que ela tá sendo... Ela tá indo pro caminho certo. O Pedro parece aquela mulher do Esqueceram de Mim, que ele encontra na praça, que é mendiga, sabe? Que dá comida pros pombos, você lembra? É verdade. Lá do Macaulay. Todos os meus amigos. E todos os velhos do pombo que eu vejo nos filmes, eu lembro do Pedro. Sem dúvida também, né? Não tem como não. É um bicho inteligente. Aí. Você chega, ele já sabe quem é você. Perchinov, dois reais. Já ligou pra dar parabéns pro palmito hoje. Já, já, sim. Aniversário do Danilo Gentili. Ô, 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 ô. Ô, Pedro, mas esse jogo do ônibus eu tenho aqui. A gente não jogou ainda. Mas ele, é... Aliás, vamos instalar essa semana pra jogar na próxima live de game. Você vai pegando as pessoas no ponto E tem que fazer, meu E tem um mapa do Rio de Janeiro Que você só vai nas quebradas, uns barros Os mapas perigosos, viu Imagina fazer isso em São Paulo, cara Ai, meu Deus, meu Deus, o que que aconteceu? Meu, parou o caminhão Caraca, velho Eu não tô vendo nada Acende essa luz Não dá pra brecar porque o caminhão Aí, ó, não dá pra acender porque o caminhão Tá com o motor morto Que cacete, velho, olha a bosta que você faz Que é capocando essa merda Oi, cagou Bibi apaixonado entrou Oi, Bibi apaixonado, tudo bem? Fala aí, elefante Aê, tudo bem O caminhão quebrou, filho Caminhão quebrou, viu Ô, Pedro, tem um simulador de pombos Acabei de ver aqui Mentira Não, me manda um link, por favor É sério, acabei de pesquisar aqui Tem aquele do bode e agora tem o do pombo Tem o do pombo também Nossa, meu Vou passar a madrugada inteira jogando Um simulador de pombo Hoje você não trabalha, né, Pedro? Hoje não Ah, que é, que bão, né, que bão Dá uma respirada, né? Ô, Pedro, baixa o Rocket League No computador É legal esse joguinho? É, pra caramba É um futebol de carro Futebol de carro, né, a gente vai jogar daqui a pouco Eu vou te passar no WhatsApp o que você tem que fazer O que você tem que instalar pra você jogar Vai fazendo aí Manda aí que eu vou baixar Essa estrada é de porteira Tomba de guim Aí, meu Parou o caminhão de novo Brincadeira, velho Tomba de guim Que que é vaso, bicho? Não tem, Mike, ó Aí, ligou de novo, ó Estamos chegando e... Já capotou o caminhão já, né? Já E tararé, né? O caminhão girou duas vezes Mas continua na pista Olha lá, ele tá bem avariado Cala a boca, Mary Benga Cala a boca Só ridícula Aí, ó Tamo em Tararé Mas tamo fazendo uma viagem bem segura, viu? O ruim é essa noite, né? Que tá aqui, meu Não devia ter viagem à noite, viu? Com você nada é seguro Não, Didia não estaria acontecendo essa confusão aqui e tal Será que eu entro em Tararé? Aconteceu, Didia Aí, ó Ah, finalmente, lui Entra Passear na cidade, conhecer Tararé descoberta, pessoal Não conhecei Tararé, né? Ô, Didia, só pra avisar Que eu apaguei tudo que é seu oficialmente no meu computador Deixei só os cenários mesmo Tá Bom, se você sentir falta de algo, já era Não, não Didia, você atrapalou o policial Eu atropelei o quê? Eu atropelei ninguém, não Tá louco? Vocês tão louco, velho Eu atropelei ninguém É o maior serial killer das estradas Não, não atropelou, não Matou bem, meu amigo Que matou, cara? Você é louco? Ficar botando palavras na minha boca Ah, seu estúpido animal Seu moleque desgraçado Oh, meu Deus Ô, Pedro, me tira uma dúvida sobre pombos Pode falar, Mike Uma vez eu tava indo pra UFM, né? E encontrei um pombo que havia acabado de ser esmagado por um carro Ah, hein? O corpo dele tava todo espalhado E tinha outros três pombos ao redor do cadáver esmagado do pombo E esses três pombos estavam comendo o pombo que acabou de ser morto Pombos comem a si mesmos? Eles são canibais? Ah, Mike, sabe que a vida de um pombo de rua não é fácil, né? Eles não tem o que comer É uma oportunidade que surge Não é possível esse assunto, bicho É nojento, cara Sinceramente, não é possível esse assunto que tá discutindo a psicologia de um pombo Ah, é de rasgar o rabo, viu? É muito aleatório isso Você sabe que quando o pombo faz barulho é macho A pomba fêmea não faz o barulho Como é que é o barulho, Pedro? Mas faz de novo que eu não entendi Perdeu o senso do ridículo já Ai, Pedro, é por isso que eu te adoro Leonardo Barcelos, cinco reais de guinho Meu aniversário hoje canta é de moda pra mim Ah, não, não Não tem de moto Eu vou pôr é de moto aqui Ah, me chamaram de ceborreia Que desgraçado, viu, meu? Vagabundo, meu Leque, 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 leque Leque, leque, leque Vai, pepaburra Leque, 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 leque Vai, pepaburra Leque, leque, leque A mulher do Google cantou ontem, né? O leleque, né? Os leleques Pedro, eu mandei aí, olha o seu WhatsApp Mas tem que ser pelo computador Se você não tiver com o WhatsApp no computador Eu te mando pro outro lugar Não, não, eu vou espelhar pro Rafa baixar pra mim Ah, o Rafa nunca vai estar... Ah, é verdade, o Rafa é bom Então deixa o Rafa fazer isso por você Ah, não, eu não mando muito de computador, não Eu sou... O trabalho que eu tive pra baixar o jogo do caminhão, né? Nossa, bicho, era só... Laptop, viu? Tem que ver se o computador dele aguenta, né? Porque não é muito pesado o jogo Mas ao mesmo tempo, eu não sei O Pedro... Ô, guardão Ô, meu Deus, eu tô sem enxergar, bicho Pô, Odiguinho Ô, Odiguinho, sabe o que você me lembrou? O cachorro do meu pai, que é o Blog Ele tá com catarata, né? E ele é novinho, ele tem tipo 4 anos de idade Puxa, que dólar E, assim, tá sendo meio engraçado ver ele Porque ele tá batendo a cabeça em tudo quanto é canto Meu pai tá... Não dá risada no cachorrinho O meu pai tá tentando arranjar dinheiro pra operar a catarata Sabe quanto custa a operação de catarata nos dois olhos? Cachorro? Não De 10 a 15 mil reais Cara, né? Mas você tem uma... Eu tinha uma chinchila Se fosse gibi, você pagava Se fosse gibi, nossa, na hora ele pagava Você sabe que o... Eu tinha uma chinchila A chinchila também Só tem um lugar em São Paulo que opera a boca de chinchila Quando o dente dela infecciona E acho que é dois pau e pouco Só pra raspar os dentes dela E aí toda... De dois em dois meses tem que baixar Tem que raspar, melhor dizendo Nossa, olha a velocidade aí, ó Mais de 100, ó Caraca, meu, chegamos e... Não, mas tá foda Meu pai tá tentando arranjar esse dinheiro Porque tá triste ver o cachorro Ah não, mas quem tem cachorro, né, bicho? Não... É, e ele é novinho Tipo, tem uma outra que tá com catarata também Mas ela tá... Ela é velhinha Ela tá com 15 anos Então beleza, sabe? A gente não vai fazer nada com ela Porque ela já tá velhinha Mas o blog tá no começo da vida É, quatro aninhos, né, bicho? É Ele deu azar O veterinário falou que é errado Um cachorro jovem ter catarata assim Ah, eee... Aí o Mike já... Oh, meu Deus do céu Olha aí Finge que o blog é um gibi, ó Não, não, vai dar pra chegar, ó Né, filho? Né? Vai dar pra chegar Meu filho falou É, não sou do meu pai, não, Zé Duarte Meu filho falou Já matou o caminho duas vezes aí É claro que deve estar... Ô, Pedro, você soube que meu filho tá namorando? Ah, mentira Que ele tá namorando? Tá Ah, tá namorando Olha lá, fala Olha o tio Pedro aí falando, filho Ah, parada Que orgulho Olha lá O tio Pedro tá feliz Tá crescendo, né? Tá crescendo já Já é um... Já é um molecote É um molecote, né? Finalmente vai mergulhar a salsicha no molho de tomate Nossa, que desagradável Já nasceu Pelinhos até Pedro É Sabe que agora ele vai ter uma depressão Porque se até ele tá namorando e eu não Pedro, é um namoro à distância Ela mora em Mato Grosso Então eles não se viram oficialmente É do Sul, animal É, mas qual que é a diferença do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul? É tudo igual Eu não sei Eles acham ruim É calor igual É calor igual É calor igual É calor igual, filho É o Mato Grosso do Sul Dane-se Mas o amor não existe distância para o amor Uh Eu não fico imaginando ouvir ele falando essas coisas Meu Deus, cara Eu tô envergonhado, cara Vindo desse troglodita, né, meu? Quem iria imaginar? Quem iria imaginar, né? Aí Acho que o caminhão não vai, hein? O Bibi eu sei que ia ser apaixonado, viu? É, eu sei, Pedrão É que nem aquela Bila que processou Ah, Pedro, desculpa Aí, agora foi Ligou o caminhão Desculpa falar A sua situação é completamente diferente Porque o Bibi, ele tá efetivamente conversando com essa menina Ele efetivamente tem chance de encontrá-la e de rolar algo Você se apaixonou platonicamente Você criou toda uma ilusão dentro da sua cabeça por algo que nunca existiu Não precisa expor o Pedro assim também, né? Pior que o resultado da paixão foi uma ameaça de processo, né, meu? Eita, nós vamos lá Se apaixonou no chat do YouTube Aí É, o Bibi Assim, a parte do processo eu não culpo o Pedro, entendeu? Eu culpo esses doentes mentais que são os ouvintes Orra Fala o mesmo, fala o mesmo Não, porque eles ficaram mexendo com a menina O Pedro que tava desesperado falando não Se ela soubesse que ele perseguia ela na rua de verdade Aí sim teria outras razões Mas a razão não foi essa Acho que seria preso, né? Boa noite, Diguinho Boa noite, Mike Lec 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 Boa noite Boa noite Deixa eu falar Pedro, obrigado por ter me defendido naquela live lá anterior do caminhão Eu? E assim, né? O Bob não... Não dá certo participar de live não Ainda bem que ele não tá aí hoje Vocês nojentos! O Bob falou que essa mulher tem dente na garganta, né? Foi ela, viu? Quase! Quase deu merda aí Quase deu bosta, hein, filho O Pedro, acho que ele só participou e não ficou vendo os vídeos que você postou, né? Depois eu te mando, Pedro Beleza Ai! Ah, meu Deus Meu, presta atenção, cabelo Presta atenção, bicho Eu tô prestando atenção, velho Mas tá chovendo, você não tá vendo? Claramente você não está prestando atenção Eu tô prestando atenção, sim Tá chovendo, cacete Tá chovendo, ó É, coloca a culpa em tudo Arturcio, velho Castelo Branco Dois reais Pro seu cachorro, Mike Olha, deu dois reais Deu dois reais pra você Tratar Tratar o olho Vamos lá Aí Agora sim, ó Tá vendo? O caminhão tá bom, meu Bem que meu filho falou, viu? Bem que meu filho falou Eu não falei nada, Baleia Você não falou, filho? Você passou o caminhão aí Eu não falei bosta nenhuma, cintura de ovo Não é sensação Você que me deu o conselho de manter na pista e não arrumar o caminhão, né? Eu não falei nada Ele tá pagando toda hora o caminhão, meu Tá difícil, viu? Não sei porquê, bicho Entendo, Diguinho Você transforma o caminhão numa bola de pinball Batendo pra lá e pra cá Mas ele tá pagando muito Toda hora, ó Não vai, ó Tô tentando ligar Tá quase 100% zoado Vai, caminhão, vai Vamos, vamos, vamos pra frente, Brasil Vai, vai, Corinthians Aê Antifingadores Posso colocar um áudio para animar? Pode, vai lá E tem meia hora pra chegar ainda Olha lá A imitação, ó É um show de imitação do Pedro, né? É um belo show de imitação, né? É um show de imitação maravilhoso Parabéns, Pedro, você é muito bom imitando Piraí do Sul Piraí do Sul Piraí do Sul, a cidade Ó aqui a placa Ah, não é aqui, não Ô, Pedro Ô, Pedro, você devia fazer uma parte 2 desse vídeo, hein? 10 anos depois Já faz 10 anos? É por aí, viu? É, já tem, mano 10 anos Quase isso Não, tem sim Cara, agora que eu subi Agora que eu consegui subir um pouquinho de vida, cara Não quero voltar pra andar de baixo, não Mas tá certo Tá certo mesmo Pode esquecer do passado, né? Não, tem que esquecer, bicho Tem que esquecer Aê Aê, vamos lá, pessoal Castro Estamos chegando em Castro Acho que esse É Acho que essa é a cidade É a cidade, viu? Ou não Falta muito ainda, Mike? Você enxerga aí? Aonde você vê isso aí? Do que? 372 quilômetros, é isso? Caraca, velho Tamo longe pra cacete, Mike Só pra avisar que tá meio ruim o Discord pra todos nós aqui, tá? Não, eu sei Mas tô falando que nós tá longe aqui da Da entrega ainda, viu? Puta, que pariu Que droga Acho melhor arrumar o caminhão, viu? Pra ir mais rápido Senão nós vai Meu filho falou que não era pra arrumar aquela hora Mas eu acho melhor arrumar, viu? Vamos parar em Castro Nessa cidade que tá vindo Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue Não sei se eu tô atrasado ou não pra responder Não, não, não Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Me ouve? Tá ruim Tá, não, tudo bem Quando estabilizar a gente fala Só tô falando que Chegar na próxima cidade Ver se tem uma mecânica lá Chegamos em 5 minutos Obrigado, mulher do Google Obrigado Vamos ver se tem uma mecânica É, porque o caminhão Oi, querido Eu acho que voltamos aqui O caminhão não tá Não tá funcionando direito, ó O caminhão tá ruim, viu, mano? Tá aí, agora sim Ah, parece que melhorou Tá, aliás, tá amanhecendo, né? O que já é de grande valia pra nós Vamos lá Ah lá, vou buzinar, pessoal E... Vamos buzinar Viajando pelas estradas Aí, ó Ó, só pra avisar Que falta 25 minutos, tá? 25? É, a mulher do Google é louca É, é 5 minutos pra cada hora Chegamos em 5 minutos 5 minutos, minha filha Cala a boca Mas você nem sabe, mãe Que a mulher tem razão Você tá falando bosta, hein? Ó, o caminhão tá andando Muito devagar Melhor parar, pessoal Lamentavelmente Vou ter que parar Na próxima cidade, aí, viu? Tá ruim, ó E o meu motorista Já tá quase muito sono Rodrigo 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 Arraes Nunes 5 reais De guinho Depois testa o jogo Snowrunner É de caminhão Em ambientes hostis Tem entrega Resgate É um jogo bem legal E desafiador Vale a pena Então, anota aí, ô Rafa Esse jogo, mano Anota aí pra nós baixar Parece que tem mais ação Do que o Endotrunk, né? Tem o resgate também Isso aí combina com o meu filho Coisa de bandido, você viu? Sequestro, contrabando Da hora, mano Tá vendo, filho? Um jogo de bandido Que combina com você, viu? Que foi a baleia Ah, é um jogo de ladrão, né? Olha, bicho Caminhão não liga Caminhão não liga Ô, maluco Vem cá, maluco Vai lá, fica aí, ó Falando nisso GTA é um jogo de bandido Combina com ele, de fato Ele é tipo o Trevor O BB Agora já era Vambora Vamos chamar alguém Sai da estrada Rodrigo Arraes Victor Tomase Dois reais Hoje vai ter a disputa De quem dá mais No superchat? Ah, não Hoje não Meu, Pedro Ontem começou uma disputa De uns caras da gringa Aí Dando Superchat Superchat é uma É F7 ainda? F5? Ah Peraí Aí Agora sim A piscina 81 mil Pra reparar o caminhão Tá bom 81 mil Você tá falando sério? Ah, não Mas é a empresa que paga Não é nós Vai lá Tá vendo, filho? Meu Deus Tem que consertar o caminhão, filho Senão nós não viaja Vai lá e vai falir Vai falir a empresa de novo Falei? Não falei que não ia adiantar nada Mas o caminhão não é dele, entendeu? A empresa não vai te pagar nada O caminhão não é meu, filho Vai continuar nada Nem vai começar Você não é meu pai Você vai ficar devendo pra empresa Aí tô saindo agora Tá vendo? Aê, garoto Olha aí, ó Carlos Vitor 20 reais Que legal Mas é o caminho normal Obrigado, Carlos Um abraço aí, mano Aê Direita, direita Mas eu não entrei na direita Você não tá vendo? Aí tá com delay O que que é pra fazer aqui? Tem que ir no guarda, ó Tá vendo? Aqui, aê Não sei o que é pra fazer nesse guarda Mas Se era pra fazer alguma coisa Direita de novo Vambora, vambora, vambora Aí, o Bibi tá apaixonado, viu? Da hora, meu filho Assim, né? Tá lá Ele e a garotinha dele Tá lá do Mato É, Matolândia, né, filho? Matolândia É, Matolândia É, Matolândia, né, Mike? Matolândia Aí, vamos lá Acho que o pessoal caiu Tá meio ruim a transmissão hoje pra eles, viu? Tá faltando meu pai não, mamute Ô, Diguin, só pra avisar que tá com delay pra gente aqui Talvez a nossa voz chegue atrasada Não, tudo bem, Mike Tudo bem Matolândia Do norte Deixa eu passar, deixa eu passar, pessoal Aí, ó Deixa eu passar aí, ó Aí, ó Tá vendo? Aí, ó Olha lá, filho Nossa, que curva, Brasil Aí Agora retomamos a pista, né? Nosso caminhão volta até aquela velocidade da pesada E a gente volta a fazer a diferença aqui Vamos lá O parabéns já tá desligado Tá fazendo bota como sempre, né, meu? Aí, ó Agora, ó Sente a potência na subida, tá vendo? Aquela hora não tava Tá andando a 10 por hora, né? Tá 10 por hora 10 por hora Agora não Agora tá bom Agora tá bom Uou Você lembra dos paquitos, filho? Lembra que você queria ser paquito na época da Xuxa, ou não? Pra escrever você, tudo Saudade, né? Meu filho é Meu filho é da pesada, né? É um moleque malandro, né? Danado Aí Olha um carro amarelo Que paquito, meu? Você tá louco? Tá me tirando, baleia? Tá pro inferno? Carro amarelo Manda de circo Carro amarelo sempre me dá azar Aqui não vai dar, não Vai ficar pra trás Tchau, otário Aí, ó Aí, ó Que outra passagem é essa, Brasil? Que que foi isso, Brasil? Que que foi isso, Brasil? Aê Vamos lá Agora sim, ó Andando leve, né? Como se fosse um bailarino das pistas Das pistas Aí, meu caminhão Ele flutua, ó O pessoal adora, né? O pessoal se diverte Aê A pena ter subida, viu, meu? Queria pegar uma descida Pra ver se esse caminhão Exode a DJ Dois reais Bibi Cor sim Cor não Obrigado, aí, mano Ó, esse caminhão é do Bob Ó, o caminhão do Bob Ó, o caminhão do Bob Ó, o caminhão do Bob Olha isso, bicho Ah, não é, não É do Bob? Ó, o caminhão do Bob Ó, o caminhão do Bob Assim, na pista Do nada Que legal Ó, o caminhão do Bob aqui Meu Deus Vou passar pelo caminhão do Bob Aê Ó, o caminhão dele aqui, ó Ó, que da hora O meu caminhão do Bob Bob 3 Como assim? Por que os caminhões Tá louco? Agora todos os caminhões Do jogo que fazem Aparecem assim? Não, é que o Bob É o príncipe das estradas Então o jogo já deu Um... Olha lá, o Bob Ó, o Bob ali, ó Aê, Bob Ó, o Bob pode aí Na pasta aí, né Coisa ridícula Aê Meu Deus Ó, o príncipe das estradas Lá andando, mãe Que é o príncipe das estradas? Puxa saco demais Tô falando Você e o Bob se lambem Aê É vergonhoso Depois, quando ele conta Aquela história do Ibirapuera lá Ah, você reclama, né, guardão? Aí, adoro o Bob Olha lá Vamos buzinar pro Bob, pessoal Aê, Bob Aê, Bob Aê Aê Não é exatamente o Bob Entendeu? É só o caminhão dele Com sorte, você passou Aí, o príncipe das estradas Derruba o caminhão dele Não, de jeito nenhum Derruba qualquer um Mas do Bob não, né? Olha lá, Bobzão Bobzão das estradas Nossa, bateu a traseira No caminhão do Bob Que droga Meu Deus Aí, agora sim A bosta Bateu o bumbum Caminhão do Bob Safado Aê Aê Olha, tá ficando azul a cama ali Daqui a pouco vai tá A gente vai tá ferrado, viu? O motorista vai começar a dormir aqui Você viu o caminhão do Bob, mano? Da hora, hein? Da hora Leonardo Oliveira Cinco reais Desnamoro A distância É que nem orelha de boi Longe do rabo E perto do chifre Eu penso a mesma coisa Pra ser honesto Boa noite Boa noite, Diguinha É a Bruna Castro Do chat Matolândia É o rabicó Desse anão de jardim Ah, você falou Que mora em Matolândia Quem falou foi o Diguinha Eu só concordei Ela viu, ela só foca em mim É apaixonada por você, Mike É, meu filho perdeu, viu? Claramente Porque quem falou foi você Eu apenas falei Nossa, é mesmo Caramba, bicho Que demora essa viagem O cara mandou uma mensagem No privado Dizendo que ele acha Que o Zoom tem menos delay Que o Discord O Francesco Luigi Não sei O Zoom tem um limite De renovação De reunião Não tem? Acho que é uma hora Se eu não me engano Não lembro Mas Eu acho que tem Um pequeno empecilho Desse aí Não sei Mas acho que tem Vamos andar, né, Brasil Vamos andar Não vou ficar de graça Não Opa Aê Consegui segurar Consegui segurar No 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 couro aqui Viu, Mike Meu caminhão Putz, grila, bicho Uou Aê Caraca, velho É Ponta Grossa Chegamos Era pra entrar ali Mas dá pra entrar aqui Vamos lá Vamos fazer O Audi ficou Na hora da Ponta Grossa Era pra esquerda Não, mas era pra ali Era ali Eu errei o caminho Estou fazendo a volta Oi, Pedro É verdade que o seu time É o operário de Ponta Grossa? Nossa, Pedro Meu time é o operário de Ponta Grossa? Pedro, eu não entendi Mas meu time é Coríntia Você sabe Aqui é Caivota Você é São Paulino Não, eu sou corinthiano O Mike é corinthiano Desde criança Ele é corinthiano roxo Viu? Não, ele é tricolor fanático Meu pai, de verdade Não o Bob Meu pai real Quando eu nasci Ele me enrolou Numa camiseta do Corinthians Aliás Você viu O Mike Pedro, melhor dizendo Que o Paquembu agora Vai fechar E vai ser metade Arena de liga de videogame Você viu isso ou não? Cortou, Diguinho Cortou Você tá me ouvindo, Pedro? Entendi, cara Estão destruindo Estão destruindo Na Caimbu, Diguinho Está indo para o inferno o estádio É, então Agora vai ser liga de videogame lá Não vai ter mais jogo Acabou Agora Agora não tem mais volta O estádio foi destruído Parabéns aos envolvidos, né? O Pedro é um dos maiores apoiadores Da Arena Corinthians Sempre tá lá Eu não Eu não, cara Aquilo é uma merda, né? É o pior erro da história do Corinthians Puta ideia, bosta Está de horrível Aquele mármore cafonérrimo Não, e parece uma impressora Você não acha, bicho Que, meu Quem que vai querer fazer show ali Naquela Arena Corinthians? Só o show de funk, meu Você acha que o Coldplay vai fazer Roberto Carlos vai fazer ali? Não, vai fazer na Arena do Palmeiras Que é, meu Arena do Palmeiras Sem brincar É bonita pra caramba, bicho É muito bonita Eu acho Não sei se você acha As pessoas falam Ai, meu Deus A nossa Arena É luxuosa Puta qualidade O carafona Aquele banheiro Pra que Aquele banheiro de mármore Pra que, cara? Pra você Se ele tá com a bunda quentinha Pode for cagar É, o negócio é Você não gosta da bunda quentinha, Pedro? O negócio é perder a bunda Eu sou a Pandora da Fiel A Pandora da Fiel O negócio é perder a bunda Naqueles banheiros químicos Bevilha de homem Aê, Pedro Cala a boca, mano Nossa, meu Direita, 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 direita Passou, idiota Passou Passou a curva Parabéns Não, mas tava na velocidade Eu não ia parar É, o local, cara Tem que prestar atenção De quem eu avisei, hein Não, mas eu não ia parar, né, Mike Eu não ia parar Mas vamos aqui Deveria parar Aê Parabéns, viu, cara A gente não vai chegar nunca Por sua calma Ô, Pedro Como é que tá a portuguesa, hein Cara A portuguesa foi eliminada Da segunda divisão do Paulista Da Série A2 Puta que par A portuguesa não melhora, né, bicho Não, o cara que a Luz Não volta nunca mais, viu, bicho Acabaram com a... São Caetano também Acabaram com o São Caetano Acabaram com a portuguesa Mas o São Caetano tá pra subir Pra Série B Lembra que o São Caetano Chegou a ser finalista de Libertadores, lembra? E perdeu porque o Silvio Luiz tomou dois frangos Aí depois o Corinthians vai e contrata ele ainda E ele só falhou no Corinthians também Foi contra o time do Paraguai Não é o Serro Portenho É o... O Límpia Nossa, mas ele deu umas mancadas, bicho Ele falhou nos dois gols do Olimpio Aê Agora sim Tá vendo, Maqui? O Jim, cinco reais O último episódio Você capotou Só de encostar na mureta Cuidado Verdade Eu sei Obrigado, mano Fica tranquilo Mas agora... Esse gordo é burro Eu tô bem seguro Da minha velocidade Aqui do meu... E do que eu posso fazer Onde eu posso chegar, né, filho? E burro é você, seu animal, desgraçado Ah, vá, seu mamão, desgraçado Pau no cu Pau no cu, meu Vai lá, vai, vai encostar aí, ó, de novo aí, ó Ah, desgraçado Olha a burrice Também você fica falando Só fica falando, só chegando Ah, eu ouvi falar Você se espera fácil Você que é o animal, meu Você que dirige, não é eu Você não apoia, porra Pegou uma viagem longa pra cacete Você não apoia, meu Você que é ruim Você que é competente Ah, subida ainda Mas meu caminhão tá bem, ó Na subida quase 100 por hora Por enquanto Aê Não, vai ter outra subida Salve, Guiguinho Boa noite Já está aí nas estradas Cortando o chão Com o seu caminhão E o Mike sentado No seu colinho Isso, direita Caramba, você parou mesmo o caminhão Pra fazer essa curva, hein É que essas pistas do Brasil Não é igual da Europa Se você virar rápido Você sai Chegou um rap Quer tentar ouvir Meu Deus, lá vem um rap Vamos lá, vai Ok Esse rap eu fiz pros ouvintes do programa Pra galera do chat Beleza Também mais ou menos assim, ó Ok Ok Cristiane de Petrópolis Já tomaste o teu remédio Enquanto ela ligou Desmoronava 20 prédios Nenhuma ligação dela É referente a Love Só dá os atuais Da Covid-19 Pode ser, eu tô rimando Melhor do que o Morelo Couto Eu só não curto as mentiras do Peixoto Tô mandando esse rap via WhatsApp E ele acabou comprando um Porsche E também uma Ferrari Eu vou mandando nessa track Um salve geral pros irmãos aí do chat E teve pau no grupo Que te chamou de Madim Burro Mas tá guiado pela mulher do Google Ok Puta rap, hein, mano Ficou legal, hein Gostei Aê Lion Romano Nossa Tô chocado aqui O Rafa é muito chato, cara Ele coloca uns negócios fora de hora Ficou bravo O Pedro gosta do Rafa, viu Amigão dele Eu odeio esse cara Esse cara me persegue Esse cara manda mensagem Às vezes quando eu vou trabalhar Perguntando se eu já saí de casa Ah, ele é zeloso, viu Eu sou a Pandora Ah, não tira essa porra Eu gosto de chupar uma cana Eu gosto de chupar uma cana Eu gosto de chupar uma cana Filho da puta Foi de novo a música do Pedro aí Foi de novo Não, 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 não Eu sou a Pandora da filha Eu gosto de chupar uma cana Ah, meu irmão Ah, para Eu gosto de chupar Pau Eu gosto de chupar uma cana Eu gosto de chupar Pau Eu gosto de chupar uma cana Eu gosto de chupar Pau Eu gosto de chupar uma cana Eu gosto de chupar Pau Ai, pai Para Ai, que lindo Aí Coloca uma do Mike agora, Rafa Chega, já foi zoado demais, gente Não tem Aliás, tem um ser cantando, Pedro Tem uma ser cantando muito, viu, meu Esqueci qual que é Ah, eu sou um grande cantor, realmente Deixa eu não vou te convidar Tem que entrar aqui Direita, 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 direita Ah, é até melhor Vou ter que passar o dia inteiro gemendo também Oi, mate Eu quero a minha casa Pega na minha picanha aqui atrás Na minha bundona Aqui é o Heleno meleza de cola Eu quero a minha casa Ah, filho da p***, vou jogar Puta, calma, filho de uma p***, mano Passou e jogou Tacou toda a m*** em cima de mim Eu gosto de lambevizia de homem Chega Para com isso Chega de linguiça Oi, machinho Não, não, deixa o tigrão pra lá É melhor ficar com o pinto muxo por alguns dias Eu gosto de lambevizia de homem Tá doendo demais, meu Tô desesperado, velho Tá doendo muito Tá ardendo Fumar Fumar Eu ia com o meu Aquila, meu Eu ia com o meu Aquila, cê viu Meu Deus Pega na minha picanha aqui atrás Na minha bundona Marcelão E come quarenta Cinquenta vezes Me abre Eu gosto de lambevizia de homem Aqui é o Heleno Meleca de cola Tá com a boca eu chego, tá bom? Pedrão, com essa voz aí Não tem como dizer que não é você, né, meu Colzinha a tua voz Topzera, né, meu Que música, hein, Pedro Parabéns, eu Cara, eu odeio esse rap Tá com a minha alma Não, o cara tá te ajudando Tá te promovendo Aí, ó Nossa, que viagem longa, meu Nós saímos de madrugada e ainda estamos na pista, bicho Olha Diguinho No PicPay O arroba Hernaninho Mandou a seguinte mensagem Namora à distância É igual ao socialismo Não funciona E ninguém come É, tá vendo, filho Né, o Bibi O Bibi tá balado Você só fala a mesma coisa toda hora Vocês nem sabem Que eu converso com a mina Aí ele deu dois reais Ele deu dois reais no PicPay Pode falar O Bibi já recebeu alguns nudes Já mandou alguma coisa Meu filho mandou, viu Confidencial Ah, não Porque ele tá em silêncio Consente Olha, o tio Mike mandou Olha o tio Mike Quem sabendo que ele pediu Ele mandou o Rabão Ele pediu o serviço do Matheus da Fiel Eu não, eu não sou o Pedro Eu não pedi nada pro Matheus da Fiel Pediu, você pediu Você pediu sim, maldito Você pediu Tem que considerar Porque o Matheus da Fiel Tem um obelisco O Matheus da Fiel Não parece o Coisa A cueca dele parece o Coisa, né Mas é, meu O cara é poderoso Espada de justiça E o Matheus da Fiel Ele desfilava pelos corredores da rádio Sem roupa, né, cara É Sem nada mesmo, né Que nojo Que fase, né, bicho Que fase Pior que eu via só depois Davi Carvalho Dez reais e noventa centavos Viagem mais longa que Brasil A Inglaterra não tem É, a gente foi do Brasil De Maceió Até Birmingham Birmingham Foi, né, Mike? Pegamos o barco Foi, e demorou demais E a volta E a volta E a volta E a volta Demorou uma hora e meia E não chegamos Meu, vocês foram de Maceió Até Birmingham Puta que par... Nossa, mano Birmingham 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 Ai, que droga Cara, olha essa velocidade, bicho Não, tem que parar, tem que parar Tem que parar Lembrar do que tem Tem que sair, ô, baleia Cala a boca, filho Aí, ó Cala a boca o cacete, mamute Só tô falando, tamborzão Ô, filho É, não vou te passar As milhas do avião Pra você ir lá Pra Rolândia, viu Mas eu não passo a nada Você só faço, vagabundo Eu vou passar, filho Mas quando você quer ir, hein Me avisa Me avisa, filho É, mas você tem onde ficar lá Ou vai ficar na rua? Não sei, tanto faz Tá, já vai ficar na... Por amor, meu filho Vai ficar na rua, tá vendo? Ó, moleque valoroso, né? Valoroso Vai lá, mulher Braudo, cinco reais Esse Pedro é aquele Que chorou na final Contra o Palmeiras Que você colocou o áudio E passou o celular dele Aqui no chat Foi, foi Esse ridículo Porque é um time Um time quase rebaixado Ele chega na final Ele é superado Na superação mesmo É na raça Olha que ridículo, velho Que vergonha O Corinthians é campeão Também, bicho Olha que ridículo O Corinthians é campeão Também, bicho O Corinthians é campeão Também, bicho Não dá, velho Não dá Você tem que entender Que eu sou um cara Movido à emoção Entendeu? A pessoa que não se emociona Não tem... Quem não se emociona Não tem coração Pessoal, olha isso aqui Comemora E o gol aí No finalzinho Aí não ganha nada Depois Eu tô vendo Eu tô vendo Miragem Ou aquilo ali É um dinossauro Lá na frente Miragem, né? Mas que dinossauro? É truck É truck simulator Olha lá Não parece um dinossauro? Não parece um dinossauro? Mas tem um olho ali É uma... Ah, são as árvores Caramba, velho É que deu sensação de ótica Sensação de ótica Ah, não É ilusão de ótica Não é sensação Bicho, estamos sem gasolina Onde tem um posto? Estamos sem gasolina lá Vermelho Eu tô avisando pra você Já faz cinco minutos Cala a boca, seu animal É verdade Eu não tinha reparado Ah, seu gordo vagabundo Presta atenção, Jubate Aí, vamos lá Pior que é bem Quando a gente precisa do posto Não, não é posto não Aí é o gordinho lá Bibi não falou nada É pedagem Ah, é pedagem, de fato Bibi não falou nada Nem toda gente precisa do posto O posto não aparece Eu falei, velho Vocês são burros Cala a boca, falou nada não Fiquei conversando com a namoradinha Eu falei há cinco minutos atrás, seus animais Falou nada, filho Eu falei, seu viado Seu desgraçado Para de gritar Filha da puta Ah, desgraça Olha, daqui a pouco Vamos jogar Rocket League O Rafa instalou Aí, Pedro Ah, Pedro sumiu Vamos lá Pedro Mike, você acha que eu fiz um bom investimento? Eu comprei uma poltrona Só apoio de time de três Peraí, que confundiu tudo Veio o áudio da mulher do Google E tampou seu áudio, Diguinho É, eu Eu comprei uma poltrona de duzentos reais Você acha que me aguenta? Duzentos reais a poltrona Caraca, velho Se liga nessa velocidade aqui, ó É, Diguinho Eu acho que foi um bom investimento Na cadeira de titânico Prudentópolis chegamos, ó Caraca, mano Você ouviu? Aí, ó Prudentópolis 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 É o farol É o parol do Mike, aí, ó É Pintópolis ou Prudentópolis? Eu não sei Aí, ó Ô, Diguinho Mas você ouviu minha resposta Sobre a cadeira? Não, não ouvi Não, eu disse que eu acho Que foi um bom investimento Porque você passa a maior parte Do seu dia sentado É o posto aí, gordão É o posto É o posto, gacete Eu sou do posto Deve nada Deve o gol do vulgo Cara, eu não vi Volta, volta, volta Volta, volta Volta, diga a rede Volta não Agora já foi, Mike Vai, vai, vai Já era Não, já era Vai embora Ainda entrou errado Quando acabar Ô, gordão Quando acabar aí A gasolina aí Perto F7 Aí eu acho Que tem uma opção De abastecer o caminhão Aí Porra, porque mais Ninguém avisou, meu Avisou eu Avisou eu A 150 Ah, velho Peste, tem só você também Cacete, tá Não, isso não é Fábula 1, cara Não, o Bibi não joga nada Quer ficar dando palpite Aqui, meu É, mas pelo menos Eu sei como que é o jogo Você aqui, sabe Você aqui Porra 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 Pederaço, maldito Eu me chamo de pederaço Seu desgraçado Chama com um jeito que eu quero Depois que você passou É, avisou depois que eu passei Parabéns, tá no meio do mato agora Entre montanhas Bras Braldo, dois reais Ah, uau Valeu, Diguinho Obrigado, amiga Olha, tamo com sono e sem gasolina Com sono e sem gasolina, hein E no posto, tava pra dormir E pra abastecer Parabéns pela bosta dupla Que você fez Você tem que abastecer, viu, Diguinho Pô Valeu a tranchuca Me avisaram muito em cima, meu É, você não deu ré Porque eu não quis Bora pro mapa, cara Não é difícil Diguinho Poltrona de 200 reais Aguenta só isso, viu Sem o cachorrinho no colo É, tem que fazer malabarismo Com a poltrona, viu, pessoal Barato? Uma poltrona de 200 reais é barato? É barato É de palha Essa poltrona Não, não Não é de palha Tipo aquele escuro sintético Pirata, sabe A minha foi 600 Pô, tava crente Que uma poltrona Aí, outro posto Outro posto O posto? Não faça bosta Mas é época Vai acabar aí, né Vai ser muito engraçado Vou dar risada Caramba, também mó curvona Pra chegar no Tem como dormir É, exato Tá no final Não precisa dormir agora Não, não sei Não, falta 100km É, tudo bem Olha, tô muito sem caminho Tem que desligar o motor Desliga o motor Tá pedindo pra desligar o motor Põe tudo aí, Diguinho Nem precisa, né Porque o caminhão não é teu Não, coloca só um pouquinho É, põe só um pouquinho O caminhão não é seu Mas tem que ir pra chegar Não, gasta sim O dinheiro dele Ou não Não, acho que é Tá bom, tá bom já Tá bom, agora colocou Tá bom já, Diguinho Tá bom, tá bom Diguinho Vai bater ser tudo O caminhão nem é teu Vou tirar aqui Tá no freio de mão Márcio Ribeiro Jr. 2 reais Notou que passou Pelo caminhão Do teu programa Eu notei Lá no início Agora não Aê Bruno Brito 2 reais Pague a sauna Pedro Que sauna? Se liga Aê, tava andando na terra Isso é uma brinca Depois quando bate Reclama Fala que é bug do jogo Não é burrice Do motorista Chegamos numa cidade O pai do Pedro Adora uma sauna Com italianos Pô, vai tomar no cú Vai tomar o que tem Fultinê, meu Salame Salame Meu pai é uns cunha de 60 anos Ai, que droga Gustavo Milani E dois reais Gabriel pega no meu papel É, engraçado É, engraçado É, a piada mais óbvia Que o meu nome É, pai porra É, pai porra É, pai porra Para, filho Tá chovendo Bona antiguinha Bona antiguinha, Cristiano de Petrópolis É, depois de ter quase atropelado o motoqueiro E de ter passado um calor Do cão hoje Até que o dia não foi ruim não Jesus amado Para quem está sempre positiva como eu Sempre pensando no lado bom das coisas Está tudo certo Para finalizar o domingo ainda teve um atropelamento aqui próximo da minha casa Nossa, meu O que é isso? Tá, tá de boa É só desgraça, velho Onde a mulher mora, velho? Eu moro no inferno A casa cheira em enxofre, né? Rapaz, flerta com o inferno, viu? Petrópolis 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 é lindíssimo É a própria trombeta do apocalipse Petrópolis é bonito, meu O Cerveró está preso em Petrópolis Acho que ela vai visitar o que custou É bonito mesmo Eu fui usar a bombinha, não vi, mano Mas o CPF fica selado Oi, Diguinho, troca a madoninha aí Não tem a madoninha Não botei no rádio Gabriel fica gritando, ele está em Dow Ei, Gabriel Esquerda Não deu E aí, Amy? Não deu, vai reto Vou virar Tenta fazer o contorno Agora dá pra fazer Agora você tem que fazer retorno, gordão Oh, que ódio Esquerda Calma, pessoal Não existe aí, não é eu? Ah, eu não estava pensando a atenção, gente Desculpa É aí, ó Direita, 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 direita Ó, vamos ver os ônibus ali? Vamos ver os ônibus, os ônibus Vai nos ônibus Não, vamos embora Eu vou ver você saber o nome das empresas aí, gordão Aê Dá uma madoninha aí, ó Da hora, hein? Essa é do feriado Holiday, holiday É, o som do caminhão, hein? As vezes eu tomo assentado Eu engulo com gosto Uma cobra Não, 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 não Caraca, velho Deu bosta, velho Puta que pariu É que a bosta é bosta, velho É muito cagada, velho É cagada, é cagada O que tá fazendo, cara? Não é possível, bicho Tá fazendo bosta A madoninha atrapalhou, Pedro Caraca, velho O cara conseguiu destruir o caminhão de novo Não, pessoal Vamos ter esperança, cara Não, ele não tá completamente destruído Já era Ele vai ter que chamar o guincho de qualquer jeito Chama o reboque Já era, gordão Não adianta assistir, não Não, é do outro lado Caralho Para de apertar essa porta de buzina Porra Por que parou? Pegou um morro aqui, mano Chama o guincho Mete o pedaço do vendedor Vai tu ver aí Tô fazendo isso, calma Tem que sair daqui Ah, mano, de novo essa piada Rodrigo Muniz, dois reais Gosto de como você pilota Sou seu fã, Kátia Cega Caralho que chamou de Kátia Cega É que você é cego mesmo Faz sentido Ae, filho Vamos sair dessa, hein É, o Victor Magu Vamos sair dessa Bruno Brito Dois reais Apolio um sauna Na Itália O pai do Pedro Vai lá Chama a porcaria do guincho, velho Já era Não, não, não Fiquei rolando cinco minutos pra nada Tiramos o guincho, mano Você não vai conseguir isso aí daí A festa vê, porra Os heróis não tem capa, não Tem gordura Cacete, velho Olha o tempo perdido, mano Que ódio Eu vou socar alguém Calma, pessoal Tá saindo Só com uma bronca Só com uma bronca O de guincho é péssimo para dirigir Mas eu gosto dele Droga, meu Tem que chamar alguém, pessoal Eu cheguei a essa conclusão, viu Nossa Imagina Imagina um carro Na vida real Na mão do de guincho Acho que ele ia bater na parede Ele ia bater na parede Acho que no primeiro Dois minutos Olha esse caminhão aqui Olha o meu caminhão Olha lá o caminhão do programa ali Tá vendo? Olha lá Tá vendo? Olha lá que orgulho, hein Olha lá O programa do de guincho Tá vendo? Dida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu lar Sem teu carinho Entra na oficina, porra Não, não precisa Não, não precisa de oficina Vai, 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 vai O conserto está de bom Ele consegue andar Ele teve que chamar o guincho Porque foi burro O problema agora é sair daí, né Ele nunca vai conseguir sair Vai dar bosta de novo Já tenho 80% de dano Como 80%? Tá nem na metade do negócio Mas ele está chegando Não precisa parar em oficina Tá louco 80% ruim Ele morreu e enlouqueceu Ele tem que dormir Dormir você precisa Porque está vermelho Conta ali, animal Você está somando tudo O que importa é o dano no caminhão Dá para dormir ali em frente Tem que dormir Tem que continuar a viagem Tem que dormir, ó O cara está quase morrendo ali É nada, cara Está chegando Digan, você está reto da cama Esse jogo não tem rebite não, cacete É reto, porra É só ir reto, velho Reto se dorme Vira para a esquerda, gorbo Que réu, idiota Gordo burro Gordo burro Mister Mago obeso Burro pra caralho Além de cego É burro Pelo amor de Deus Nunca vi um cara tão burro desse jeito Vá, idiota Vá para puta que pariu você Burro pra caralho Vá, cara Vá, arrombado Só arrombado Direito já, mano Aí, ó Difícil, mas... Aí, vamos dormir ali Opa, pera aí Deu volta também Cara, nossa, precisa dormir ali Aí Multa por dirigir pro sono Vamos lá Vamos entrar aqui pra dormir, então Entra Mais 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 na frente, você tá cego? Mais Mais Você tá dando ré, por quê? Pra achar o ponto pra dormir Meu Deus Aí Puta Coisa mais necessária dormir Tem que fazer a entrega Pra perder tempo dormindo Pelo amor de Deus, mano Você dormiu duas vezes? Não, animal Você dormiu duas vezes? Sim Por quê? Por quê? Tá cansado Achei que eu tava cansado Caramba, mas aí ele vai chegar muito atrasado Tá cansado Por que caminhão não passa aqui? É muito alto Túlio Pudim, dois reais Diguinho, você consegue Você é um herói Obrigado, amigo Cara, essa é... É? Nossa, como que isso é ruim, cara? Essa... Mas por que que não vai aqui? Nossa senhora, velho Parede invisível Parede invisível? Ah, tem uma parede invisível? É, no jogo tem esse tipo de bug Ele não é bug, é bug Tanto faz, a gente tamo no Brasil A gente não tamo nos Estados Unidos Ué, então não é bug Fala o mundo, fala bug Fala o mundo, fala bug Ou você que fala bug A gente tamo Fala problema Fala problema do jogo Ou então tria dos bug pra inseto Bug Bug É bug, viu? E o cara ainda fala A gente tamo, né? Bug 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 Eu fiquei lembrando daquela música lá Bug, bug, bug Bye, bye Bug, bug, bye Nossa, mãe Que desagradável, hein? Não é da Ivete, Sangalo? Aí, ó Nossa, cara Tá difícil sair aqui Agora eu fiquei bugado Nossa senhora, meu Tá difícil sair aqui, viu, filho É fácil, sim É porque você é incompetente E você não sabe fazer isso Eu tenho que concordar com ele agora, Diguinho A Diguinho é só dar uma ré, cara Não é possível, meu Calma, pessoal Vai dar certo Está quase... Está indo bem Aí, ó Aê, aí, ó Achou que eu não ia conseguir, ó Aí deu ó Conseguiu o quê? Exatamente que eu não entendi Calma, pessoal Vai dar certo Lembrando que tem que abrir a curva Quando você está com a carga Que você não sabe Aí, ó Isso aqui é feio Mas é burro pra caramba, hein, nego Mas é burro pra caramba, hein, nego Mas é burro pra caramba, hein, nego Pessoal, prendeu o caminhão O cara já está 5 minutos assim Madburro, madburro, madburro Que ódio de você, Diguinho Madburro, madburro, madburro Eu vou entrar no Tinder Vou ver se tem alguma gatinha Vou pegar minha pica Chegou minha pizza Deixa eu pegar a sua pica? É a sua A sua Aí, ó Vai dar certo, ó Aí, aos poucos está indo, filho Aos poucos está indo O caminhão deu o L É impossível dele ir Não, não, não Vai Não acredito Você vai ter que chamar o guincho de novo, velho Pera aí, fica tranquilo Vira pra direita ali, gordão Vai Basicamente porque você é burro Vira pra direita aí, vai Vai ter que ser aos poucos, vai Falei direita Você sabe, direita é outro lado, tá? É a parte vazia ali Não adianta você ficar fazendo isso O Bibi tentando ensinar o que é direita e esquerda Olha o que ele falou Que eu tenho um milhão de vezes Pessoal, tá ficando nervoso aqui, viu? Cala a boca, Mike Cala a boca, você Cala a boca, mesmo Dieguinho, desiste de ser motorista de caminhão, meu Vai jogar outro jogo Meu Deus do céu, meu Cara, tá difícil, viu? Que negócio difícil de sair, viu? É fácil, mas você que é burro não sabe Calma aí, filho, ó Vamos ter esperança Você não é meu pai Fusão do Périx com a mamãe brusqueta Fala a boca, moleque E saindo, muito bem, continua É, não, tá indo Nossa, tamo aqui há 15 minutos, meu Aí você insiste na mesma coisa, meu Deus Diguinho, meu Deus, desiste, velho Ah, meu Deus Calma, vai dar força aí Meu, eu não acredito Não acredito que eu fui pegar a pizza E ele ainda não saiu daí ainda Não, ainda não deu, mano Alguém tira esse Diguinho aí Desse caminhão aí Pô O cara é cego, meu Alguém vai aí, tira ele Tira esse controle da mão dele Eu ia dizer Que você é cego Feito um morcego Porém, um morcego Ele tem um senso de radar Que faz ele enxergar Se bobear até melhor que os humanos Você só é cego Você não tem esse radar Mano, desiste Já era Você é muito burro Pra ser motorista, meu irmão Diguinho, ó Segue em frente, cara Brasileiro não desiste nunca Você vai conseguir Eu sei Adoro, Viru Quanto cacete Quero pau Chega Vai de ré Vai de ré Vai de ré Quero pau Você conhece bem, né, Martin? Eu nem gostava direito de meninas Que saco Na bunda é mais gostoso Na bunda é mais gostoso Pô, mano Tem que especificar Tirar do contexto Não tem graça Diguinho Mano, eu juro pra você Ele tenta fazer a mesma coisa Há 10 minutos Que raiva Você nem varia nas manobras Ah, mano Eu sou a mesma, meu Velho, que ódio Agora vai, agora vai Agora vai Ah, a puta que pariu, velho Não dá, mano Não, o Mark não deixa Ele tá apertando Mas ele vem Vai, vai Ele ficou uma hora Pra no fim Chamar o guincho Não, pra que ele chamar o guincho? Chamar-se no início Analisando aqui O seu jogo A impressão que dá É que você tá jogando Com os pés, tá bom? Beijo Meu Cê tem que entender Que ele tem que continuar lá Porque Senão tem que vencer, cara Não pode ficar Dizinho aqui Na primeira oportunidade A gente na manobra direita Aí, baleia Que saco, velho E ele faz a mesma coisa Que ele tá fazendo Não é possível, bicho Não, velho Ele tá fazendo Impressionante Impressionante A burrice Não, não é possível Ele tá passando Pega a direita Pega a direita Pega a direita Perfeito Isso Aleluia Aí, garoto Depois de 15 minutos Ele conseguiu Aleluia Cê é burro, hein? Aê, tranquila Voltamos Voltamos pro jogo Nossa Osana nas alturas Aê Assim, eu entendo Que esse gol Incompetente Não sabe dar a seta Não sabe ligar O farol Não sabe fazer uma curva Não sabe dirigir Na velocidade Da pista Mas tipo Tipo Você não conseguir Fazer uma ré Dar uma ré Digging Na minha opinião Santos Me deu um gol Incompetente Eu concordo Digging Com o fanolino Então vai morar com ele Mike Deus me livre Vai morar com ele Esse animal Não ia aguentar Esse cara não Olha lá meu caminhão Olha lá Olha lá Olha lá o caminhão Adorei Bozina com o caminhão Buzina Buzina aqui Aê lá Aqui Olha eu lá Tá vendo? Tá vendo? Ai que chique Quem fez caminhão? Aê lá Olha lá o caminhão Olha lá o nosso caminhão Tá vendo? Fez esse caminhão Diguinho Da hora Vamos chegar próximo dele Aqui Tá vendo? Olha lá Eu que tô lá Olha o rei da estrada Ali ó Olha lá meu caminhão Bate nele Não Não vou bater não Mas ó Tá vendo? Que orgulho Vamos chegar de novo Nele lá Vai Vamos chegar de novo Olha que legal né Ou seja Eu tô andando pelas pistas Deuro Trunk Todo mundo pode me encontrar Viu Mike Tá vendo? Legal cara Acho maneiro De verdade Vou lá Vou pegar ele de novo Olha lá Eu vi você postando Umas fotos no caminhão Mas eu achava Que era uma montagem Olha lá meu caminhão Chegar pertinho dele Quer ver Vamos fazer um com a cara Do Mike com leite Puta que pariu mano Não De que ele destruiu O seu caminhão Meu O cara bateu no próprio caminhão É inteligência demais Ah filho Você só reclama também É porque você faz burrice É diferente Perda Diguinho esquerda Túlio Podim Dois reais Aposto que o Diguinho É melhor que vocês Nossa se eu jogasse O Elotrunk Eu ia arrasar Não eu tô jogando Não é possível Que o Diguinho Joga essa porra Dois meses Não consegue dar uma curva Não é vergonhoso Esse mapa brasileiro Não é fácil não É fácil sim Pra quem é burro Não sabe Aí eu acho mesmo Que é difícil Joga com pressão Pra você ver Ô Genival Lacerda Isso é muito ruim Nesse jogo O teu jogo É iFood Teu jogo é iFood Já zerou iFood Né Diguinho Fazer entrega Pra tua irmã Olha aqui Tranquilo Aqui ó Tá vendo É de boa Aí ó Já saí Eu vi o Pedro Jogando um pouco E ele é pior sim Cala a boca Rafa Você não quer me ver Jogar Pera pessoal Vamos Foco na estrada Aí Diguinho Vamos focar Pra essa entrega A única entrega Que a gente fez Dura uma hora e dez Já Tá vendo Uma hora e dez Muita emoção Né Pode mandar Mandar o Diguinho Dá a ré aí Pô Já viu o hipopótico Mandar pra trás Total Se não tombar Esse caminhão Aí não é o caminhão Do Diguinho Hein Não tombou Oitenta vezes Hoje Não tombou não Não tombou Quebrou É que ele caiu de pé Ele caiu de pé Mas tombou Não tombou Não tombou sim Ele capotou Acabou Caiu de pé É capotar Esquerda 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 E aí Nossa Que curva maravilhosa O que eu acho que tava faltando O que? Lento Acho que falta um pouco de apoio Olha o Diguinho Vocês só criticam É igual jogador de futebol Ele é burro pra cacete Ah não vai dar uma de Bob Pedro O Bob já faz essa Já virou puxar saco Agora aqui É verdade mesmo Porque você tá dirigindo Eu não tô puxando saco É só encheção de saco Sim Por exemplo Uma pessoa não tá acostumada A ficar com uma pressão dessa Então tem que ter gente Dando apoio Ah Pedro fica quieto O Bob já faz essa função Tudo impressionante Puxa de saco aqui É puxa saco O que é isso? O Bob fica na bola direita E você na esquerda? Cala a boca Mike Espeita o Pedro Mike Seu animal desgraçado Pedro tá comendo pizza do que? Ah dá licença Cala a presa Eu acho que o motoqueiro Entregou errado Porque veio cinco pizzas pra mim Eu não falei nada Não é não Peraí Peraí O motoqueiro te entregou Cinco pizzas E você ficou quieto? Ele pediu quatro É que não foi buscar Foi meu primo Eu pedi três pizzas Ah ele trouxe cinco Ele pegou duas pizzas a mais? E veio duas a mais Porque tá na promoção Meu O cara vai ser comido Aí ó Tá andando hein 130 Eu espero que o valor Não venha no meu estado Ele voltará E você já vai ter comido Aí ó Olha essa velocidade Meu Aí Preveja a capotagem Aí ó Tá vendo? Aí agora pegou Pegou o jeito Caminhão aqui Graças a Deus Deve ser fazer merda É o Rubinho O barriquedo das estradas Né meu Olha lá Aqui é velocidade Aqui é velocidade É de fato Sempre o último a chegar Aí ó Aí Caraca bicho Agora eu tô sentindo Que eu tô vivo aqui Essa velocidade Viu Olha lá meu caminhão Fazendo Fazendo o que o povo gosta Correndo Vai a cagada Cagada filho Olha lá Vai dar cagacinho Mostra uma guerra Já recebeu o multa aí Daí O que que é uma multa De 30 30 euros O que que é uma multa A multa do seu bolso Cara Ah E eu tô sentindo Falta da princesa Parabéns Parabéns Hoje é seu dia Que dia mais feliz Tá errado Tá errado Que caminhão tá querendo capotar Impressionante Tá tendo sorte Agora vai ficar mais 30 minutos Ai meu Deus Difícil sair daqui Pessoal Pra você é difícil É fácil Você é coisa difícil Meu Deus Isso é difícil hein Complicou aqui pra gente Tô cansado já Abre a curva ali Vira pra esquerda Calma filho Calma Não é assim não Você não é meu pai Gominho maldito Vamos abrir aqui a curva Abre a direita Abre a direita Abre a direita Abre a direita 9948658 Toga uma Suar cara Você tá de brincadeira Calma Ele vai conseguir Entalar de novo Calma pessoal O caminhão tá indo Que ódio velho Vamos ficar tranquilo aí Pera aí Ficar de boa aí Tá saindo Verdedida Saiu pessoal Vamos lá Pegar a estrada aqui Tem mais na frente A gente vai dar a curva ali Muda a câmera É muda a câmera Ai meu Deus Teimoso ainda Teimoso Teimoso Onde você vai cara Do outro lado Não vou virar ali Ali tem uma barriga Tem mais espaço Aí ó Vai fazer bosta Vai fazer bosta Vai fazer bosta Ô Mama June Diria a direita aí Ô Mama June Seu burro Ah animal Vai fazer bosta Vai fazer bosta Vai fazer bosta Vai dar tudo certo Aí ó Tranquilo Pronto aí Graças a Deus Retomei Pô Tava entrando na cidade Com tudo Pisei numa guia Uma hora depois Retomou Que bosta velho O que importa É que nós estamos chegando O Pedro Pode puxar o saco Por favor Aqui ó Foi aqui ó Aqui que eu capotei Tá vendo Mancada O caminhão Tá pagando de novo Será que é essa cidade Aqui ou não Isso aí É um diguinho Mete pau Senta ficha aí Fimoses e tira Nossa Difícil pra chegar Hein meu Você demora 300 anos Pra fazer Uma nobra Diga você Não tem noção Que você ficou quase uma hora Pra sair de um cantinho É por causa disso Que tá demorando Chegamos em 40 segundos Deve faltar uns 4 minutos Tamo chegando Pessoal Vamos ter calma Cuidado agora Na grada Hein meu Esquerda Nossa Ah não 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 Mas não é possível Ah velho Ah mas não é de propósito Isso não é possível Não é possível Eu tô impressionado Ô gordo Meu Ele já tá devendo Mais de 10 pau Cara Ô Rosicréia Presta atenção Velho Não Ele tá devendo É negativo Viu Dignan Esse saldo é negativo Velho Não é positivo não Sou idiota Cara Eu já tô ficando chateado Eu disse que ele ia falhar É positivo Positivo Não é positivo É positivo Pô Claro que é Não é positivo É negativo É super positivo Olha lá Ainda é super positivo Super positivo Velho É positivo É que colocamos O jogo Ao contrário Caramba É mesmo Dirija essa merda Direita Alcione Ah pro inferno Vagabundo Ó B de baleia Meu amor Dirija essa merda Direita Alcione Fala a boca Idiota Dirija essa merda Direita Alcione Ó lá Continua aumentando O saldo negativo Exato Ó Dignan A música do seu caminhão Eu quero lá É nóis Tudo pica Mas não cai Pode botar fé Aqui desse jeito Vai É a sua música Respeita o caminhão Mike Respeita quem tá aqui No caminhão E quem tá Viajando com a gente Aí Agora sim Lá Vou eu Nas curvas desse Meu Brasil Levando na boleia Flores Razão do meu viver Vou te emocionar Quando a roseira passar Que fofe É um samba enredo Do caminhão Esquerda Vai devagar Vai devagar Passou É da merda Ele vai com a puta na entrada Quer ver? Ah meu Deus Esquerda Esquerda Dá uma ré Não é Dendu não Não é Dendu não É rodoviária velho É rodoviária Calma velho Entra aí Não tem erro Não tem não ser É uma rodoviária velho Não cara É pra fazer um retorno Ele vai arrumar o caminhão Antas Cacete Ele vai arrumar o caminhão Antas Ele eu não duvido de nada Anta ele Mas ele já tá chegando Que adianta Chupa 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 o cacete Chupa Chupa Chegamos Chegamos Graças a Deus Pessoal Olha aí Aleluia Olha o nosso caminhão Ele chupa o cacete Eita Olha lá o nosso caminhão Vamos dar uma volta Fazer um tour Aqui Tá vendo Não Entrega essa porra logo Desculpa Esparrapada Olha lá Eu não disse nada Olha o caminhão Olha o caminhão Me pedisse que chupa o cacete Vai a merda E filho Você não resiste Vai a merda Cala a boca Você não resiste Entrega Entrega a boca Essa porra Por favor Vai Rock Balbanha Vai Presta atenção na estrada Aí vai A gente vai logo Véio Pelo amor de Deus Vamos para o Rocket Pedro e Bibi Assistem para aprender Não Tinha burrice De vocês Olha Não ganhou nada Não ganhou nada Ai belezura Parabéns baleia Ah mas completamos a viagem É uma viagem, completamos a viagem. O que importa é ganhar dinheiro. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer mais uma. Vamos para o Rocket. Rocket. Como faz para ir para o Rocket? Rocket. Shhh, Maria. Rocket. Rocket League. Como é que é esse Rocket aí? Vai ver, você vai ver. Tá, vou ligar o videogame aqui, peraí. Peraí, minha filha mandou uma mensagem, vamos ouvir minha filha, peraí. Gente, aí está o pior caminhoneiro do planeta Terra inteirinho, como sempre. Chave do bem. Agora, Raíssa, ela é tão realista. Aí minha filha, viu? Vem aí. Aceita o Anidesc. O papai ouviu, viu? O papai ouviu. Calma aí que tá ligando o videogame. Calma, pessoal. O papai sem moral, né? E faz as coisas aí para o Pedro, para ele aprender. É, eu vou assistir o jogo aí. Ai, meu Deus. Estou nervoso. Eu vou ser o zagueiro, tá? Ontem eu consegui tirar duas bolas de dentro. Você vai querer jogar, Pedro, quando você vê. Quer dizer, eu tirei do jogo, né? Das bolas de dentro do jogo. É isso. Ainda não baixou? Ó, o Rafa tá demorando. O Rafa é uma incompetente, meu. Cala a boca, que demora um pouco. Olha, Pedro, eu não chamaria ele de incompetente, viu? Ah, tem razão. Desculpa, Rafa. Pelo amor de Deus, não faz nada comigo. Ele já tá cagando, meu Pedro. Ah, eu ia pôr aqui no chat do programa. Pera aí. Quero ver se o Phil chega até aqui. Não, tem que colocar o computador na sua frente. Pera aí. Ó, o Mike tá apanhando do computador também. É porque eu não quero tirar o computador do lugar, entendeu? Porque eu vou entrar no Playstation. Hum, que fresco. Vai lá. Vamos. Olha lá, Rocket League. Rocket League! O que eu faço aqui, mulher do Google? Só aperto pra começar? É que eu tô entrando também. Tô entrando também. Uh! Vai ser da hora, hein? Mike, se você fizer cagada... Gente, nesse jogo aqui, eu sou muito craque. Não é muito. Né? Eu sou... Calma, que eu faço tudo. Só espera. Tá. Eu vou ter que colocar o computador na sua frente mesmo. Pera aí. Aí, ó. Não, eu vou quebrar. Vamos lá, gente. Vamos lá. Ó, eu vou sair do Discord rapidinho, tá? Porque eu vou ter que tirar o fio da internet. Um segundo. Hum... Ai, meu Deus. Acho que eu tô com alguma assadura no bumbum, viu, Pedro? Ah, eu sei como é que é. Coisa de gordo, né, Tiguinho? Ô, filho, se você tivesse aqui... Ô, Bibi, passa a pomada pro pai, viu? É, eu vou passar bosta nenhuma. Eu quero que você se dane, irmão. Passa com cotonete, né? Pega no inferno essa desgraça aí. Ai, vamos lá. Vamos lá. Você também tem um problema de quando você vai andar suas virilhas assam? Não, não. Não tenho. Só espera. Pera aí, pessoal. Vamos lá. O Joel, moleque, falou aqui... O Ericlis falou que o nome do jogo do Mike é Boquete League. Olha, agora eu tô aqui, hein? Ouvi. Idiota. Boquete League. Ah, tá. Convidei o Mike. Tá, já tô aceitando. O Mike jogando Boquete League aí com a gente, né? O Túlio Pudim. Posso jogar com vocês? É que só dá três, né? Já tá os três aqui. Não, eles podem ser os adversários. Ai, ai. Tipo, a gente contra os ouvintes, sabe? É, vamos lá. Eu não sei como que faz pra eles entrarem. Ah, então por que você dá ideia, Mike? Mas dá pra fazer essa pessoa. Que otário é você, né? Que otário. Na próxima vez, como é a primeira vez que a gente ia jogar aleatoriamente... Muito tempo para aceitar, Mike babaca. Calma, mano. Acabei de ligar o negócio. É, mas por que você tinha que desligar a internet justo agora? Eu aceito o Diguinho ou o Rafa? Qual dos dois eu aceito? Tanto faz. Não sei. É o animal. É. Parece que o Mike não tá... Tá vendo muito do jogo, né? Eu sei jogar. Esses esquemas aí, difícil, eu não sei. Não, bloquear... Não! Ué? Calma aí, que eu me confundi. É muita coisa. Pera aí. Que raiva, meu Deus. Aceitei! Ok, ok. Tô entrando. Entrei, entrei. É, o Mike é muito burro, viu, meu? Ai, vocês são muito estressados. Tem que escolher esse carro laranja aí? Carro feio. Só esperar. Olha o meu carro, que maneirão. Olha o meu carro, que chique. Não, o carro do Mike é um legítimo carro do exército, viu? Ah, ah! Eu tô amuflado, hein? Por que que o carro do Mike é diferente? Porque eu jogo há mais tempo. Eu dei o tempo de dar umas... Talvez você é do outro time, né, o povo? Não, a gente é do mesmo time, o Anta. Nossa, tomou uma do Mike agora. Certo faz. É, certo. Eu não diguei mesmo. Pera aí. Aí, ó. Chama um adversário aqui no Boquete League. Aí. O cara já perdeu aí, ó. Oxi, começou? Pra mim tá carregando ainda. Já ganhou o jogo. O jogo já acabou. Já entramos perdendo aí, ó. Nem jogamos, nem perdemos. Como assim? O que aconteceu? Calma. Tenho que apertar aqui? Calma. Tá. Vamos lá. O padrão. Aí. Aí. Tá carregando ainda. Ah, errei ali, mano. Pô, entrei, entrei. Ah, tem que esperar a partida, né? Não, não. Poxa, meu caminhão não anda, velho. Meu carro não anda. Ih, deu bosta aqui, hein, mano. É que tem que começar? Isso porque o Mike falou que sabia dirigir. O carro dele não sai do lugar. Tá. Ó, tá começando, tá começando. Vai, vai. Foi. Uhul! Aham. A gente faz gol em que cor? Claranja. A gente faz gol em laranja? É. Droga. Cadê a bola? Cadê a bola? Eu não sei. Cadê a bola, cacete? Ali, tá ali. Acho que tem. Vambora. Tem botão que trava na bola, tá? Qual? Eu acho que é o... Triângulo. Eu não sei qual era o teu. Deve ser o de cima. Eu cruzei. Caraca, velho. Deu bosta aí. Aperta o botão que trava na bola. É o triângulo. Eu não sei qual é o dexbox. Qual que é o dexbox, safa? Deve ser o mesmo lugar. É o Y. É, deve ser o mesmo lugar. Mesma direção. Ô, Mike. Eu acho que vou narrar a partida, hein. Vou narrar a partida, hein, pessoal. Aê. Vou pegar a bola ali, ó. Ah, não peguei. Caraca, velho. Que pura emoção. Rapatilheiro, rapatilheiro. Rapatilheiro. Gol! Viu, Pedro? É mó legal o jogo. Como que dá esse giro aí? Vou baixar, velho. Se os ouvintes puderem jogar contra vocês, a Cristiane de Petrópolis vai entrar com o carro da funerária. Aê, cara, aí. Dá a hora, hein. Opa! Espirrou a bola aqui, cacete. Puta que pariu. Tem que defender, tem que defender. Caraca. Aê, posição de bola para o time azul. O time azul sai no campo de defesa. 1 a 0 no placar. 1 para o time azul, 0 para o time laranja. Aê, tá. Tô me achando aqui, viu. Vou fazer esse gol agora pra galera aí. Ai, que esboca. Tô legal. Ai, que droga, meu. Digu, presta atenção, cara. Onde é que cê tá, meu? Eu tô indo pra defender. Ele tá viajando. Ah, meu coração, meu coração. Ai, caraca, velho. Algo 1. Caraca. Pô, o Gordão tá parteando. Mano, eu vou fazer quase que fiz gol contra. Desculpa, gente. Nossa, o Digu em campo parece o Danilo Avelar. Só passeia, né? O marido jogador de futebol parece mesmo. Vai. Cadê a bola, meu? O Digu é o Lucas Lima. O Digu é o Lucas Lima do Rocket League. Peraí, a bola é minha, gente. Eu consigo pegar na bola de boa aqui. Experiência. É, experiência mesmo, né, safado. Não, não. No jogo, idiota. Aê, tirei, hein. O Digu é que isso é... Passei reto. Ô, cacete. Ó, bati no Rafa. Foi mal, Rafa. É minha, é minha, é minha. Não, passei longe. Passei longe. Faz, Mike. Calma. Bade, Guinho. Puta, que pariu, velho. Pô, o Gordão não faz nada, velho. Pessoal tá passeando, mano. Prende na bola, ó. Aqui cê não sabe onde dar bola. Deixa preso a visão da bola o tempo inteiro. Esse Digu é mó chinelinho, hein, meu. Pô, não faz nada. Ué, tu vai falar que ele é o Bolzão, hein, ó. Com idade. Não, e ele falou que ele era craque ainda. Ele não chute na bola. É pior, mano. Ele nem tocou na bola direito. Não, né? Agora que ele tocou. Ó, tá levando o time nas costas. Quando você deixar peso na bola, você consegue melhor, Digu. Aqui é estranho também, a bola tocar na bola. Fala a boca, peso. O legal é que o Pedro emagreceu, que ele pode fazer esse tipo de piada. Ou engordou de novo, ó. Pior que engordei, viu, Mike. Pô, que engordei agora. Nossa, Pedro. Eu caí aqui, velho. Ah, Neguinho! Eu tenho que deixar pressionado esse Y, não é? Não, aperta uma vez só que ele já prende a visão da bola. Aí, eu passei reto, mano. Que bosta. Olha o gol, olha o gol. Eu defendo, gente. Eu defendo, eu defendo. Vem para o ativador, a bola vai entrando! E agora? Tá um. O Mike falhou ali, meu, ó. Falhou, ó. Falei o quê, mano? Falei onde? O Mike falhou, ele era para dar um estouro na bola, passou reto. Prejudicou o time já, mano. Não, quem falha é quem não pega na bola, na verdade, né? Eita porra. Não, quase fiz gol contra de novo aqui. Pera aí. Meu, o Rafa tá em todas, ele defende e ataca, né? Não, não, ele é muito bom, cara. O Rafa é muito bom. Gol! Aê, Rafa! Aê, Rafa! Diga, você conseguiu prender a visão na bola? Consegui. Beleza. Nossa, o Rafa carrega o time nas costas. Aê! Olha lá, enquanto o Rafa tá fazendo os gols, eu tô segurando na zaga aqui, né? Ele me recusa no arrago do Rafa, cara. Olha, 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 olha! Ai, caralho! Vai, Mike! Faz do gol! Vai, Mike! Caraca, velho! Vai defender. Ô, Tiquinho, você nem chega perto da bola, velho. Eu tô na zaga, tô na zaga, aí. Na zaga, cara. Só tô vendo aqui, só observando. Aê! O Tiquinho não pega na bola. Aê! Ele não toca, velho. Vem embora o time azul no campo de ataque. É o outro fim da... O time azul vai tirar a bola do time laranja. Ah! De qualquer maneira, o time laranja. Passei reto. Ai, seu filho anda puta. Dois para o time azul, um para o time laranja. Aê! Tirei, ó. Tirei, cacete. Você viu? Você tocou pro adversário fazer gol! Você tocou pro adversário fazer gol! Você tocou pro adversário e preparou com o cara, velho! Olha a boca que você tem! Que pata, moidão! Caraca, Diguinho. Será que ele vai capotar no Rocket no boquete livre? Mano, você tocou pro adversário, velho! A intenção foi tirar, porra! Caramba, Tiquinho! A intenção foi tirar, juro, mano. Cruza pra mim aqui, Mike, pra eu fazer o gol. Vai lá. Não vou perder esse gol, não. Meu, o time azul tem um jogador menos, né? O que? Ah! Olha o gol de novo! Me explodiram ali, mano. Me explodiram. Me tiram o carro ali, velho. Foi o meu carro que explodiu. Vai lá, Rafa! Vai lá! Puta merda! Errei, passei reto. Desculpa. Seu burro! É difícil! Ah, o Mike prejudicou o time, meu. Olha quem fala! Você deu um toque pro adversário! O Diguinho veio pegar na bola, cara! Mano, o cara esmarcado voltando um segundo! O Diguinho, você tá pior que o Corinthians, cara. Olha, cara, ele que foi o Mike que escolheu esse jogo aí pra vocês jogarem. Que jogo bosta. Ah, dá licença. Não, meu. O jogo é legal, cara. Não, mas o Mike falhou em dois gols ali, mano. Você vem comprando a bola ali, você deu assistência pro cara! O Diguinho, você preferiu pôr a bola! Você não ajudou em nada! Você deu assistência, meu! Pro cara ali! Não, eu tentei tirar. Tentei tirar, mas deu bosta, né, meu. O Mike falhou, errou dois gols. Olha! Olha a pontuação! O Diguinho fez dez pontos! Só esperar! Não, Diguinho, foi vergonhoso o que você fez, cara. Você deu um toque pro adversário pra ter gol. Isso porque ele falou que ele era craque no jogo. É o gol do mais inútil do Brasil. No Rocket League, então, agora a gente vai ter o Tony Torresmo jogando com... Túlio Pudim. Vai dormir, velho. Por que que não vai essa porra também? Calma, mas começou o jogo animal. Tá carregando, né, o animal. Tem que esperar todo mundo entrar. Pera aí, gente. Vamos deixar o especialista do jogo se concentrar. Vou deixar o Pelé do jogo aí jogar aí. Pessoal, Mike, não falha mais, hein, meu. Você falhou feio ali, mano. Olha quem fala! Eu não toquei pro adversário, pelo menos. Olha lá a bica que eu dei, hein. Era só fazer um gol, ó. Ai, meu Deus! Caraca! Vai, 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 vai. Vai do Guinho, vai do Guinho. Gol! Olha o Rafa, mano. Olha o replay, olha o replay. Olha lá! Olha o Rafa ali. Aí, chegam os dois. Foi dois, gente idiota aí. Ninguém tocou. O gol foi do Rafa, mas ele chutou dali, né? Exato. Ai, ai. Ah, meu Deus. Cala a boca, Pedro! Puta que pariu. Desculpa, eu bati em você, fui eu. Ai, eu consigo acertar a bola. Vamos de guerra. Vai lá, cruzei. Faz o gol, Mike! Eu tô indo, não, não. Eu tô sem turbo. Ai, mano, eu nunca consigo acertar a bola, velho. Com raiva. Você também é péssimo, hein, meu. Porque você não tá jogando, Pedro. Os caras são bons, mano. Cê é louco. Olha lá, olha o Rafa de novo. Caramba, o Rafa é muito bom. Dá até raiva. Ó, ai. Eu e o Diggint não conseguem encostar na bola. O time azul tá ganhando o concurso de jogadores da Menas. Vai, Diggint, tira essa porra daí. O cara tá jogando sozinho, bicho. Nossa. Caramba, velho. Droga. Viu, gente? Eu ia gostar de futebol se futebol fosse com carro. Caramba, essa daí... O cara ficou meio apertando. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. De novo, Rafa. Aê, cara. Tá louco? Olha lá, olha. Caraca, velho. O Rafa faz tudo. Ele dá assistência e faz no gol. Caramba. O cara é tudo no time, mano. Ah, mas lógico. Tem eu na defesa ali, né? Então... Você nem defende direito, velho. Eu tenho que tocar na bola, Diggint. Olha lá. Não toco na bola, caralho que não, ó. Toca pra fazer bosta, né, Diggint? Aí, ó. Eu tô de olho, só tô de olho aqui. Quase eu dei a bicicleta ali, mano. Ai, que bom. Gol, gol, gol! Gol, gol, gol! Na chupa! Gol, Mike! Caraca, velho. Emilegoprado, arroba emilegoprado. Marcou o gol. Ah, que golaço aí de cabeça. Mike! Mike! Obrigado, Pedrão. Obrigado, Pedrão. Obrigado, Pedrão. Pera. Ah, errei, mano. Puta que pariu. Por muito pouco, eu não fiz gol agora. Ah, caraca. Caiu. Gol! Foi eu que encostei na bola, velho. Olha o replay, olha o replay. Mano, fui eu? Não foi o Rafa? Ah, cara, que raiva. Não foi o Rafa. Nossa, velho. Eu acho que no final tocou no Mike mesmo. Que da hora, mano. Já tava lá dentro. Rafa, uma fominha, velho. Cala a boca, Mike. Tá fominha. Mas tamo no mesmo time, então você tá ganhando... Vai pro coração do time, meu. Egoísta, hein, meu. Ô, Diguinho, que bosta de toque foi esse? Ah, meu. Ah, meu. Olha lá, lancei, ó. Tá vendo? Ok, tem que tirar. Ah, eu não consigo acertar a bola, cara. Agora, Diguinho. Agora, agora, agora. Ó. Que porada pra dar. Eu não consigo acertar a bola. Que raiva. Gol! Caraca. Caramba. Vai, Diguinho! Não! Nossa, passei reto! Ô, que raiva! Vai, 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 Diguinho! Vai, Diguinho! Fez bosta, Diguinho! Ah, meu. Fez bosta, Diguinho! Ah, fiz bosta também! Bosta! Te dei um passe, bicho. Deixei... Deixei só pra você chutar. Ó, 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 ó! Salvei! Não, quem salvou foi o Rafa. Você quer toda a glória, né, Mike? Seu filho da puta. Não, o Rafa que tá tendo a glória. Vai, chuta! Que chuta? É um carro, né? Ah, errei, caraca! Tem uma coisa, Mike. Eu sei que você entendeu. Calma, 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 calma. Tá 4 a 0, mano. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Não, não vai mais perder. Agora já ganhou. É que tá jogando no nível fácil também, né? Não, é online, Pedro. Os jogadores concorrentes são jogadores de verdade. Ah, droga! Tá ligado? Tirou o gol do gordão, hein? Taquei. Tiraram o meu gol ali, mano. Na linha. Caraca! Aí! Ah, meu Deus! Uuuu! Ai, puta! Achei que ia passar a bola. Tava pronto pra fazer o gol ali. Eu vou salvar! Salvei! Salvei! Nossa! Que defesa! Nossa! O cara aqui é goleiro! Uh! Vai, 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 vai! Pedro, narra o jogo, Pedro! Vem embora o time laranja agora no campo de ataque. Faltando 44 segundos. É ataque do time laranja. O time azul ganha com tranquilidade. 4 a 0 no placar. Reposição agora de Rafa B. O ídolo para o time azul. É contra-ataque do time azul de Guinho. Completamente perdido. Olha a bola de Mike. Mike agora no lado direito. Quase passou. Quase passou, hein? A parte do time laranja. Não tem ninguém agora na reposição. O time azul recomeça no campo de defesa. Faltando 22 minutos para o final. 4 para o time azul. 0 para o time laranja. Promoção! Viver de tesão! Olha o contra-ataque do Rafa! Afasta de qualquer maneira a zaga do time laranja! Momentos finais. O time azul vai conquistar mais 3 pontos. Faltam 3 segundos. 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0 é goleada. É placar final. Termina o árbitro! Rapita. Vai no circuito. Ganhamos o time! Nossa, foi o melhor do jogo, hein? Que melhor do jogo, Diggi? Foi mesmo. Tô vendo. 3 bolas ao centro. Vai ver a pontuação agora. Aí, Bolota. Só tá faltando você fazer o seu, hein? Cabeu, hein? Tentei 2 gols ali. Errei, né? Não tirou na linha, mas... Olha lá. O melhor do jogo, hein, gente? Olha aí. Ai, somos um bando. Aperta X. A gente tá arrasando. Não queria falar nada, mas a gente tá indo muito bem. Ai, meu Deus. Parece que nós temos um novo Flamengo aqui. Esse rolha de poço passou 4 minutos sem tocar na bola. Quando tocou, deu cruzamento pro time adversário fazer o gol. Mas foi no outro jogo. Agora ninguém fez gol na gama de zero. Ah, não. Que susto. Eu pensei que eles fossem fazer gol agora. Vai, Diggi. Ó, ó, ó. Ai, cacete. Explodiu o carro aqui. Você bateu em mim, Mike. Que idiota. Fui eu? Não, foi eu não. Foi. Vai, Diggi. Ah. Vai. Nossa. Ah! Olha o gol. Caramba, velho. Tava de frente ao gol. Faz alguma coisa agora. Ah, eu chutei. Deu errado. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Diggi, ó. Ai. Nossa, ele teve a chance do gol. É, é. Ah, foi o Rafa. É sempre o Rafa. Olha lá, a bola bem em frente, ó. E ele conseguiu furar, velho. Aí, a bola bem por cima. Nossa, velho. Poderia ser do seu, Diggi. Cara... Nossa, velho. Não dizia de quem fizer um gol, cara. Porque ele não travesti. Nunca vai acontecer. É. Vou falar isso, Pedro. Ai, cara... Poxa, peraí. Poxa, peraí. Tudo lado errado? É de que lado mesmo? Esqueci. Ah, caramba. É de que lado mesmo? Poxa, velho. A gente tem que fazer no laranja. Ah, não. A do laranja não é outra, gente. Confundi. Confundi. Vamos, meu! A bola pererecando ali. Uh, que chutão! Ai, filho da puta. Ai, time, time! Gol! Gol do Mike! Gol! É minha culpa do Marco. Aham. 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 Esse jogo é pura emoção, né, meu? O Mike é o terror. Ah, obrigado, Pedro. Ah, eu queria você aqui com a gente, Pedro. Ah não, vou jogar na próxima, viu? Uh! Vou ficar só observando aqui na zaga, tá, pessoal? Observando na zaga, Digun? Entra em ação, cacete. Puta, se o cara não toca em mim, ia dar uma bicuda agora, mano. É que todos os bons jogadores marcam, né? Aquele que não sabe fazer gol. Ai, passei reto. Meu, pessoal... Vai, Diguinho. Tirei. Isso, isso, Diguinho. Fez bem, fez bem. Pra frente, Diguinho. Diguinho... Entregou pro adversário, caramba. Tem que treinar, hein, Diguinho. Meu, alguém sabe o que o Diguinho fez desse vivo até agora no jogo? Não tem nada. Ah, ele tocou pro adversário... Agora, agora, agora! Puta que pariu! Muito azar, velho! Caraca, velho! Não tem nada. Ah, não é possível, velho! Não quer entrar a bola, bicho. Eu tô tentando. Isso é Inhaka, hein, meu! Que azar da porra! Oh, oh, oh! Ah! Alguém tocou na minha traseira, velho. Que bosta! Não, não... Aí... Pô, eu pedi pra pôr áudio, mas o Rafa tá jogando, né? Esqueci. Ah, vai, 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 vai! Toca aqui, Mike! Caraca! Deixa comigo! Ai, caraca! Puta que pariu! Deixa o quê? O time perder? Deixa com você? Meu, Diguinho, você não faz uma recomposição, cara. Você não ajuda nada, mano. Faz nada, eu só passeio, mano. Ele tá passeando. Ô, Diguinho, você me empurrou, velho! Sou do teu time! Nossa, cara... Aí você vê a velocidade, né? O Rafa é meu ídolo. Ah, errei. Nossa! Ai, fiz bosta! Ai, não fiz bosta, não. A única chance de gol foi a minha, eu perdi. A chance de gol tá 2x0! É, a única chance de gol, cara. Tá louco! O time tá ganhando de mal! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Não ajuda no ataque e vai deixar a defesa aberta, criatura. O Rafa defendeu, velho! O Rafa faz tudo mesmo, cara! Cara, o Rafa faz tudo! Mano! Impressionante! Vai, Diguinho, pega a bola! Não! Imagina o Rafa num time bom, ele ia voar, né? Tem que lidar com essas duas mãos. Olha, gol do Rafa! Não, não foi. Gol! Caramba! Olha aí, Rafa! Aí! Ah, meu! Tem que colocar o Rafa no time adversário. Queria ver, mano. Na trave, Diguinho! Na trave! Se movimenta, gordão! Se movimenta! Bom, pelo menos... Não sei quem tá mais perdido nesse jogo aí. Ou é a bola ou é o Diguinho. O Diguinho ali é a bola, né? Onde é a bola? Tá aqui. Vai! Ele não consegue acertar. Vai, Diguinho! Vai, Diguinho! Você consegue fazer um golzinho. Passa! Nossa, eu errei o passo do Diguinho. Diguinho deu um passo perfeito pra mim. Vai, Diguinho! Vai, Diguinho! Diguinho tem que fazer um gol, velho. Pelo menos um. Ai! Quase fiz gol contra! Cai aqui, mano. Puta que pariu. Tirei. Puta que pariu. Ai, meu Deus! Tô com medo. Meu, é mais irritante assistir o Diguinho jogado pro Corinthians. Toca aqui! Alguém toca aqui, ó! Vai, Diguinho! Nossa! Parabéns, você atrapalhou uma jogada. Não, eu tentei fazer o drible ali. Tentei fazer o drible. Ai, seu filho é da puta. Ai, caramba! Vai, 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 vai. Uh! Só tocar pra mim aqui que eu faço. Ó, ó, chefe! Ó, o Diguinho! Ó, caramba, mano. Você perdeu uma cabeçada, velho. Ah, passou. Outra furada, hein? Ah, velho. Puta que pariu. Quase, hein, mano. Ah, foi o melhor do time agora. Ok. O Mike disse que eu puxei o saco do Diguinho, né? Então esse rap é dedicado pra ti, Mike. Beleza? Ah, que lindo. Ontem o Mike disse que eu puxei o saco do Diguinho. Parceiro, não vem. Eu não puxei o teu saco que nem sabe. Mas peraí, tira um pouquinho. Calma, tira um pouquinho, tira um pouquinho. Tira um pouquinho, tira um pouquinho. É... que... ah, tá. O Mike tinha saído. A gente já põe, já. A gente já põe. É... vamos lá. Chave. Tava esperando o rap acabar. Ah, vamos lá, vamos. Olha lá, olha esse efeito que eu vou dar na bola. Tá vendo? Aí, ó. Ah, não. Tava procurando os adversários. Ei, Diguinho, vou montar o time pra jogar contra o time do Siqueira, Diguinho. Vou jogar contra o Michel Obama, né, Diguinho? Tá imitando bêvado. Pois é, não consegue, né? Diguinho, mas de verdade, tá? Toma! Você é a... É a minha distração. No meu dia a dia, cara. Acabar a extensão que eu botei... Ah, filha da puta! Ficou com vocês aí, hein? É da hora. Obrigado aí. É nóis. A gente mudou de time agora, laranja? Tô no laranja. Sai, 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 sai. Sai, caralho. Não, 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 não. Aí. É, o Rafa defendeu de novo. Uh! Caramba. Vai, vai, vai. Tá saindo fogo pelo rabo do meu caminhão, velho. Puta que pariu, meu. Tomamos o gol. Não vamos te abalar, não. Deixa que eu faça a distribuição no meio-campo. Vai sair as jogadas, tá? Vamos com calma, pessoal. Não, não tá nada perdido, não. É, viu? Fica difícil, né? O time laranja tá... Um a menos, né? Viu que o Vigginho não pega na bola? Ah, filha da puta, mano. Ô, ô, ô. Mike, defende essa bola aí, Mike. Eu tô tentando, mas não consigo. Pera aí, pessoal. Fica tranquilo que eu tô no campo de ataque aqui, viu? Ô, ô, Rafa, como você tá jogando, você podia deixar um controle do WhatsApp e do chat por Perdeu. Fala. Ali é a bola. Uh, quase fiz bola, mas foi pra cima. Cacete. Ali é a bola. É, parece que o time laranja tá de vantagem hoje. Tem bons adversários. Vai, Diguinho! Puta merda, mano. Caramba, Diguinho! Ele não passa reto. O cara não acerta a última, bicho. Vamos perder, gente. Fica muito mal, o time... Não, o Rafa defendeu, fica tranquilo. Tá, obrigado, Rafa. Ele vai fazer o gol ainda. Pera, 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 pera. Tô de olho, tô de olho na bola. Uh! Eu vou fazer gol, vou fazer gol, vou fazer gol! Ah, Mike, vai tomar no cu, velho. A cara reclamando de quem, velho? Você nem colocou na bola direito, mano. Mas tô tentando, eu tenho fé que eu vou... Olha, destruí o adversário. Vai, vai! Meu, se não fazia, pelo amor de Deus. Aí, aí. Apesar que eu acordou que ia chegar lá, mano. Se fosse o Diguinho, a bola ia pra fora, com certeza. Tava lá de longe, mano. Olha! Olha! Aí, eu ia empurrar pro gol, ó. Aí, você só vê um carro laranja perdido no meio do campo. Eu ia empurrar pro gol, você viu? Já tava pronto pra fazer esse gol. Mas, já que o Rafa já chutou, então deixa ele, né? É, é. Ô, filha da puta! Ai, não! Quase defendeu o Rafa também. O cara deu uma bica, mano. Olha, olha a quase defesa do Rafa. A quase defesa dele. Ó. Mano! Quase, hein? O cara deu uma bica. Quase uma dalenta. Não dava, não. Rafa! Não, não sei, Rafa. Vai, Diguinho. Vai, Diguinho. É agora, hein, Diguinho. Cruzei, ó. Olha lá. O Mike não chegou, né? Pra fazer o gol. Eu tô de olho. Eu tô esperto aqui. Ó, ó, ó. Uh! Ele fez bosta. Fiz bosta. Desculpa, gente. Desculpa, time. Caramba, velho. Gol! Gol! O cara fez gol contra. Olha, olha. O cara fez gol contra. Olha lá, eu dei o passe, ó. Quem deu o passe? Fui eu, ó. Tá vendo? Ó, o Rafa chutou. Tá batendo no cara, quer ver? Ó, tô falando. Não, deu o gol pro Rafa. É ele que chutou. Não, o gol é sempre de quem chutou. Do time adversitário. É, mas ia entrar de qualquer jeito. Não, foi contra. Fala a boca, Heleno. Vai te ferrar, você. Heleno é meu saco. Você chama seu saco de Heleno? Você fala, uh, Rafa ou Leno hoje. É um bom nome, né? Quando você vai fazendo o mundo do solo, você fala, vou fazer massagem no Heleno enquanto eu brinco com o John. Nossa, cara, você chama o seu pingolinho do John? As vezes. Acho essa aí, guardão. Ah, mano, eu fiquei assim que pulou na hora errada, cara. Fico bravo. Cara, o Diguinho não ganhou mais dividido, impressionante. Ele não acertou. Agora ele acertou, meu. Não deixa acertar nenhuma vez. Vai Diguinho, vai Diguinho. Não. Ele acertou assim pro lado, né? Não teve nenhuma efetividade. É. Não, o Diguinho teve um toque de dividido. Até agora não. Que foi o toque que ele fez pro adversário. A única coisa que ele fez de seco é dar aquela assistência. Olha lá o Serkan na bola ali, você viu? Caramba, me explodiu ali. O Rafa de novo. É, Rafa. Olha lá, eu fiz o corta-luz, eu topei me explodir pra ele fazer o gol. Tá vendo? Olha lá. Olha lá, explodiu e só ficou livre pra jutar, né? Aê! Acelera a gambada! Alô galera de calvão. Fica aqui no gol, hein? Alô galera de pião. Ainda bem passar alguma bola aqui. Vou no gol, pessoal. Fica tranquilo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, mano. Aí a chegada na bica, hein? Ô Diguinho! Ô Diguinho, você bateu em mim, velho! A gente é o mesmo time, cacete! A gente acertar a bola, eu acerto... É, cara! Meio raro, você tá louco! Valeu, Rafa! Cruza! Dá a chance, ó! Ah! Errou de novo! Foi gol, ó! Gol do Rafa! Aí! Aí gol dele! O Rafa tocou pra ele mesmo! Ah, mas eu já ia chegar pra completar ali, cê viu? Eu dei a tranquilidade... Meu... Ô Diguinho, será que você acredita no que você fala realmente? Cadê o crack aí, meu? Existe algum jogo que você manda bem, Diguinho? É! Eu acho que é difícil. É o game frustrado, né? Exato! Olha lá! Tirei, ó! Tá vendo? Sou o melhor da zaga que por enquanto, eu. Melhor da zaga, mano! Aêêêêêê! Mas você nem toca na bola, meu! Você nem toca na bola! Cara, é uma realidade! Cara, é uma realidade! Olha, eu fui considerado executor, cê viu? Escreveu ali, eu somei o campo! Aí você é gordo, né? Aí você tomou o corpo inteiro, o campo inteiro. Aí você vem, né, Mike? Deixa eu apertar o Q aqui. Cara, eu queria o Rafa no time contra vocês dois. Eu queria saber como é que vocês reagem sem ele. Nossa, aí eles estão ferrados. Cara, daria pra arranjar um jeito de jogar… De vinho, teve mais pontos que o Mike. Ó, temos aqui um… É, fiz mais pontos que o Mike. Eu dei um passo e tirei umas bolas. Ó, a gente tá em cinco aqui. Daria pra jogar um contra o outro. Se o seu saco chama Helena, o bumbum do Bibi chama Helena. Cara, então é o nome da tua mãe também, né, viado? Gente, que lado a gente faz gol agora, Gordão. Que lado a gente faz gol? No azul? Ah, valeu. Puta, que pariu. Fica tranquilo. Ai, gente, tira a bola, velho. Tirei, porra. Ixi, driblei filha da puta aí, meu. Vai aí, ó. Vai, Gordão. Ah, droga. O cara atirou ali, viu? Já tava perigoso. Puta, Mike. Ô, mano, calma. Puta, Mike. Mike, você tá ligado no jogo, cara. Você tá mal excluído aí. Eu aceito críticas do Rafa, pena. Puta que pariu, quase. Gol! Mano, o Rafa é muito artilheiro, cara. Aê, garota. Não é que o Rafa é artilheiro… Olha, passei reto, ó. Mike passou retão também. Passou voando. É o Rafa que deu as as minhas de país do gol. Aê, o Rafa joga sozinho. Impressionante. Pô, mano, o Rafa sozinho nesse jogo aqui, a mana bem, eu acho. Aê. Aê. O Rafa podia ter deixado fodiguinho essa também, né? É. Não, ele não quis arriscar, Pedro. Faz sentido. É. Mas não é o nosso adversário, a gente tá pegando, somos com o Queens. Mike, vamos valorizar o time, né? Puta que pariu, passamos reto, hein? Não, desvalorizando o Rafa, mas os caras não fazem gol. Olha lá, de novo. Olha lá, ele fica longe, mano. Caraca! É, olha pra ele, olha lá. Não é possível, bicho. Nossa, pera mesmo. Não, a bola veio diretamente, ele desvia. Ele manda a bola pra trás, meu. Ó, mano, o maluco do time bateu, velho. A bola se oferece pra ele, mano. Ah, desculpa, gente. Desculpa, time, passei reto pela bola. Olha lá, de novo, ó. É sua, é sua, é sua. Ó, mano, você me empurrou de novo, velho. A gente tá do mesmo lado, cara. Vai dar sua baibosta, bicho. Não é possível. Olha lá, cruzou pros caras, ó. Olha lá, adivinha quem tirou. Agora vai. Ah, não. Gol. Puta merda, meu. Cadê o zagueirão aí? É, o zagueirão, cadê o zagueirão? Eu digo, o cara me mandou uma mensagem aqui na PSN, ele deu uma ideia interessante pra futuramente. A gente jogar só com uns inscritos do canal. Com uns inscritos, não. Os cara... Os membros. Os membros, isso. Aí é uma das vantagens. Imagina quando ele chegou a jogar GTA Online, mano. Ele não vai aguentar, não. Pô, tem um Pedro Longo aqui me atacando, cara. Vai. Eu não acerto a bola. Vai. Não. Não. Vai fazer gol contra, animal. Vai fazer gol contra, mano. Vai dignão, vai dignão. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Tá na frente do gol. Na frente. Tá na frente de gol, a galera inteira. Agora. Meu, não é possível, cara. Ele pode propósito. Não é possível, mano. Meu, deve tá fazendo tudo certo. Só fez bosta no final, mano. Ô mano, os caras do time são agressivos. Ah, os caras... Me têm raça, né, meu? Tensão, o Rafa vai tirar, tirou. Vai, Rafa. Dois a um no placar. Faltando dois minutos no contra-fate. Agora! Cacete, que eu tô ficando tenso aqui, gente. Mas você tá meio reclamando, mas você também não faz nada, né, meu? Eu fiz uns três gols já. Não nessa partida, não as outras. Só que não chuta no gol. Ai! Ai! É difícil, Pedro. Se você jogar aqui, você vai ver. Nossa, eu aprendo esse jogo aí em dois palitos. É que o Rafa é viciado. Olha o passe que eu dei ali, ó. Diguin, você atrapalhou o Rafa, cara. É, Diguin, você atrapalhou o Rafa, cara. Gol! Nossa, golaço! Eu não faço nada, né, Pedro? Olha que golaço. Diguin, eu acho que o único simulador do que você sabe. Nossa! Estamos bem, hein? Nossa, senta. É um simulador de baleia, né, Diguin? Vagabundo. Puta, gol, sem querer. Gol cagado. Pela boa, porque eu já fiz uns quatro gols aqui. Vocês não falam que eu tenho que querer. Quatro gols. Fez um gol só e tava se vangloriando. E um gol só, Pedro? Gol, 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 gol. Puta, que pariu. O Diguin, se você é nulo no ataque, fica na defesa, pelo menos, vai. Gol, Rafa, tem que ser. Quatro a um, mano. Olha lá, foi o Diguin que ajeitou pro Rafa marcar. Peraí, rapidão, eu vou parar. Rapidão, peraí, eu esqueci de conectar o carregador. Peraí, eu vou cair aqui. Desculpa, gente, eu não tava jogando, mas agora eu vou ajudar. Agora eu vou fazer a diferença. A vitória é tranquila do time laranja. Ah, não, não. Falta um pouquinho de segundo. Ai, meu Deus. Fica aqui, só. Não, já estamos ganhando, já. Controlado. Fica aqui, ó. Dá a bica aí, pessoal. Os caras também são muito ruins, né? Os caras são muito ruins. O gol, o gol, o gol, o gol. Mais uma vitória. Aê. Não tem como colocar o Rafa contra vocês? Só pra fazer um teste. Por favor, por favor. Sem graça, não. Pô, eu quero fazer uma substituição. Qualquer coisa eu saio, o Pedro entra. Ou não dá ainda pra o Pedro entrar. Não, não baixei ainda. Bom. A próxima vez que tiver, eu faço. É, agora acabou aqui. A última. Vamos lá, a última. Vamos lá. É... Peraí, eu vou apertar a X, então. O Digginho, muda a câmera pra focar na bola. É mais fácil. É, ainda mais por cada que tá assistindo, né, Digginho? Triângulo foca. Vai ficar mais fácil pra você também. Vai no último jogador aparecer. Arrasa, time! Pô, a gente é azul agora? É. Vou ficar mudando de cor, velho. Eu me confundo. Azul da cor, mas... Pô, canta aí, Tim. Se o mundo inteiro, o que pudesse, ouviu. O Pedro começou a cantar, deu merda, hein? Que isso, não. Foi incentivando o time aqui, pô. Nossa, o cara ajeitou pra fazer o gol. Puta, que... Nossa, cara, Digginho você não pega uma, impressionou. Ô, velho, o adversário tá bom. Ô, que desgraçado, o adversário fica batendo em mim. Nossa, foi Digginho. Vai, Digginho. Na última eu tenho que fazer gol, Digginho, pelo amor de Deus. É agora, atenção. Pessoal, tô na área só pra completar o lance, hein? Vai ter pro gol. Pô, Digginho, você parece eu na escola. Só me botavam no time porque eu não faltava gente, sabe? Última ser escolhida, né? É, porque assim, eles precisavam de ter um número de pessoas. Ah, chama o Mike, só pra completar. Era tipo isso. Na aula de educação física, você era a última que eu escolhido, Mike? Sempre. Eu sou ruim em todos os esportes, Pedro. Menos capoeira. E natação também, mano. Natação, natação, eu sou bom. É. Porque você manuseava o membro do tio Léo, né? Que isso. Ai, ironicamente, os esportes que não envolvem bola, eu sou bom. Olha lá, tirei esse lance, hein? E o lance? Ironicamente mesmo. O lancer? Eu fiz gol contra, Gabi. Eu fiz gol contra! Não, não fiz gol contra, não. Que susto. Mais uma vez, zagueirão não foi, hein, mano? É. Parece que a culpa foi minha, velho. A Mike que fez o gol, ó. Desculpa, gente. A culpa foi minha. Dessa vez eu fiz o toque. Ah, Mike, pelo menos você faz alguma coisa, né? Diferente do outro que não pega na bola. De fato. Ou se rela na bola, toca pro outro. Ele não consegue pegar minha bola. Impressionante. Ó a chance aí, ó. Ai, que desgraça. Ó o contra-ataque, hein, meu? Caramba, velho. Tá perdendo. Como assim, Timê? Tá ganhando tudo até agora. Na última a gente vai perder. Pô, Rafa, quer continuar com você, cara? O time não tá num dia muito inspirado. Gol! Como um milagre! Caraca, velho. Que golaço, olha lá. Que golaço, olha lá. Foi um bobo, né? Que caramba, velho. Depois de 15 partidas, saiu o gol dele. Pô, na última, pelo menos, né? Aê, Diguinho. Ah, agora tô chateado. Ficou chateado, por quê? Porque ele fez gol? Ah, cara, tava engraçado ver me pegar na bola. Agora Diguinho se empolgou. Diguinho se empolgou. Vai, Timê! Vai, Timê! Vai, Timê! Na boca, Mike. Parece uma team leader. Filha da puta. Ah, agora eu tô perdendo, Timê! Ah, não, não, velho. É isso? Na partida que o Diguinho é o único que faz gol, a gente perde. Você vê no sol, né? A vocação. Entrou, bateu na trave e entrou, você viu? Cadê o Rafa, cara? O Rafa não tocaram bola nessa porta. É, mano. Ô, Rafa, cadê suas habilidades, cara? O cara fez 70 gols e o outro vem e reclama ainda. É, esse Rafa é um puta de um chinelinho. O cara é o maior mercenário, ó. Ui, vai com a desbosta. Diguinho! Vai, bola! Vai, bola! Eu preciso ser a bola. Eu preciso ser a bola. Vai, agora eu sou a bola. Eu sou a... Errei a bola. Gol! Puta que pariu, mano. Ah, não! Quase, velho. Caramba, Mike. Que difícil. Esse negócio de ser a bola é... Qual filme que é que o pessoal fala? Ah, eu não lembro, Pedro. Vai, vai, Mike! Vai, Mike! Vai, Mike! Ui, põe na trave, Mike! Um gol, vai! Ai, cacete! Eles vão fazer outro gol, velho. Ah, não. Isso aí, Rafa! Nossa, o bafo tá desaparecido no jogo. Eu perdi longo aqui, mentindo o saco. Vai, Diguinho. Nossa... Vai, Diguinho! Nossa, agora eu perdi uma embajadinha ali. Olha o gol do gol do gol da hora, hein. Aí, ó. Dei o passe e ainda... Olha lá, ó. Que tabela! Ficou legal. Que tabela, velho. O Mike tá atrapalhando o time, viu? Olha quem fala. É, Mike. Eu digo... Na partida, você tá defendendo o que eu me desejar. Não, nessa última partida só que eu tô meio ruim. Nas outras eu tava decente. Não tava perfeito, mas tava decente. O Dig, quem fala o Kiko, tô atrapalhando o time. Olha quem fala. É agora, hein. Não é, não. Vai que não tem pro time. Não tem pro time. No momento, faltando um minuto, mas não tem um minuto. Fiz bosta, gente. Desculpa, time. Caralho, Mike. Isso aí, Rafa. Arrasa, Rafa. Ui. Ai, passei reto. Três, dá três. Três, aham. Ô, mano, esse último jogo tá emocionante. Olha aqui. Ô, se a gente... Chupa, Pedro. Pode se ferrar você, mulher do burro também. Esse último jogo tá emocionante. Tô curtindo. Vai, Laranja! Laranja! Peraí. Peraí que a bola vai vir. Vai vir. Cruza, Mike. Ai, não deu. Vamos, Laranja. Vamos, Laranja. Puta que pariu. Vamos ser campeão. Vai! Uh, ai, cês botas. Ih, caraceta. Ah! Ih, velho. Caramba, velho. Agora vai. Vai, Chuginho! Olha o gol da vitória aí. Laranja vai ganhar esse jogo ainda, pô. Olha a chance aí, ó. Olha aí. Chuginho, fica atento aí, meu. Por favor. Uh, vai, rapaz. Nossa, velho. Vai, vai, vai. Puta que pariu. Caralho. Caralho. Caraca, velho. Vamos, time. Vamos, time, vamos, time. Vamos, vamos, Laranja. Ah, se eles fizerem, já era, hein? Gol de ouro, hein? É, o gol de ouro. Exatamente, é o gol de ouro. Ah, eu tô torcendo contra vocês. Vocês não merecem a vitória. Fala a boca, peso. Ah, mano, eu não consigo. Mano, mano, eu tô torcendo silêncio, cúcuto. Gol! Cala lá, mano. Aí, o gol da vitória do Chuginho. Aê, guardão. Nossa, eu não acredito. Olha o milagre, velho. Olha o que é feito que eu botei, mano. Sensacional. Que droga, bicho. Ah, acho que eu fui o melhor da partida. Guardão, eu adoro do jogo, hein, mano. Dessa vez, você foi o melhor da partida. Molenga? Chave de ouro. Por que molenga eu sou? Eu fiquei com a QS Banco, velho. Dá licença. A QS Banco? Aê. O Mike é o inútil do jogo. Fechamos com chave de ouro. Ganhamos umas boas aí, viu? Caraca, meu. Putz, eu vou jogar esse jogo de tarde, meu. É emocionante, né? Esse é oi. Da hora. Pessoal, vamos tentar descobrir... Melhor da partida. Como que faz pra ser a gente com ovo, hein? Olha, dos quatro gols, dois gols e uma assistência. E o Mike, zero. Olha lá, zero, ó. Ah, mas foi só nesse. Nos outros eu tava bom. Olha lá, o Mike, zero. O Rafa fez dois gols, meu. Deu três chutes. Fora que ainda... Bom, é legal esse jogo. Divertido, né, mano? Pô, vou baixar esse jogo também, pô. Tá jogando. E agora tá gratuito. Então, Dinho, eu dou um recado. Os ouvintes que querem jogar, é possível baixar de boa, porque esse jogo tá de graça. O computador tá de graça na Epic Games. É só baixar o aplicativo da Epic Games no computador. E nos consoles, tanto o PlayStation 4 como o Xbox One, ele também tá gratuito. É, bicho. Vamos parar aqui. Gente, obrigado aí pela audiência. Obrigado por estar aqui com a gente. Amanhã, de segunda a sexta, é o programa de rádio das dez às uma da manhã. De segunda a sexta. Tá bom? Esteja conosco amanhã. Obrigado. Se você não assina o canal, assine o canal aí, faz a inscrição. Obrigado aqui. Tem um cara que se tornou membro do canal aqui. Deixa eu só ver aqui o nome dele, ó. É o... Ah, meu Deus. Agora perdi aqui. Mas tudo bem. A gente fala amanhã ou fala depois. Membro. Qual que é o nome? Túlio Pudim, novo membro. É, Túlio Pudim. Túlio Pudim é o novo membro do canal, tá bom? Obrigado, viu, gente? Obrigado. Um beijo pra vocês. Tudo de bom aí. E amanhã às dez da noite tamo de volta com o nosso programa do Diguinho. De segunda a sexta, das dez às uma da manhã. E sábado e domingo tem os streaming de game. Streaming de game, tá bom? Tchau. Beijo pra vocês. Valeu. Tchau.